Iniciar a transmissão. Pá, estamos ao vivo, hein? Agora foi. Agora foi. Tá ao vivo? Foi, tá, tá. Agora é só eu pegar o link aqui e... E confirmar. No site ainda tá indo pro antigo. Eu acabei de atualizá-lo. Tenta dar o F5 lá em vez, vai. Vamos ver, vamos ver aqui, ó. Começou? Começou! Não, aqui ainda tá indo pro antigo, por algum motivo. Aqui começou. Começou. Foi. Bem, galera, sejam bem-vindos à nossa live do The Game Awards. O The Game Awards começa já, já. Daqui 15 minutinhos. E, enquanto isso, a gente vai bater um papo com vocês no chat. Vocês podem interagir usando a hashtag TGAHive no Twitter. E a gente vai falar um pouquinho sobre um ano do projeto e coisas que vêm aí no futuro. E coisas daoras, enquanto o TGA não começa. E, enquanto isso, fiquem com o resto do pessoal, porque eu já volto. Eu preciso ir no banheiro, hein? Então, cuide aí. Fala, galera! Conversa com a gente na tag TGAHive. O cara começou a live e não pensou ir no banheiro antes. Muito esperto. Essa é a equipe profissional. A equipe profissional agora, nessa live, tem até a aposta de cada um, em cada categoria, ali, aparecendo. Pô, aí sim, tem, hein? Como é que eu faço pra definir as minhas apostas? Então, você sabe quais são as minhas apostas? Não, você tem. Uncharted 4. A gente vai comentar aqui e ele vai mostrar ali. Eu acho que Uncharted 4 é a minha aposta. Já falando direto. Jogo do ano, que é o único que importa em todo o evento. Tem o palpite oficial lá do Hive também. Vocês podem votar e a gente vai ler depois o que vocês votaram. Cadu, vê o chat aí, que eu mandei. Que aqui ainda tá... Que ainda foi feinado. No do Hive. Ah. Chat aí. Que ainda tá indo pro antigo. Ah, galera, estou de volta. Dei aquele... Aquele xixi. E tamo aí. Cadu, essa parada do Twitter que tá aí é do Twitch Deck? Não. Não tem como você tirar a visualização de imagem? Ah, deixa eu ver. Vai que os caras mandam uma piroca. Da última vez, né? E três deu merda, lembra? Ah, pode crer. É verdade. Mas e aí, galera, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Vamos juntando, gather around. Já curtam o layout lindo que o Cadu fez. Caralho, ficou top, hein, Cadu? Você não tinha me mandado. Não. Viu que você agora mostra a aposta de cada um ali? Como é que eu faço pra pôr a minha aposta? Não, você comenta e eu atualizo aqui. Porra. Tá, como é que eu vejo a falta de tempo? Eu não sei. Primeiramente. Eu não faço ideia do que vai ser o Game Awards, só pra falar a verdade. Ó, você quer ver uma parada massa ali aparecendo? The Game Awards. Pera aí, que parada massa? Vai aparecer na live daqui a pouco, pra quem tá assistindo. Bem, tá aberto aqui. Ali já tá a minha aposta, Charter de 4, jogo do ano. Tá, Charter de 5, tá aberto. Tá, Charter de 5, tá aberto. A live, ele deu um delayzinho. Não aconteceu nada, hein. Tá, mas eu tô... Eita, olha! Olha, rapaz. As barrinhas vão preenchendo conforme as pessoas vão votando no link ali que eu criei. Isso aqui é profissional, por isso a gente contratou um cara designer, né? Ó, você entrar em projetohybe.com.br barra vote, em português vote, você vota e aí você ajuda a barrinha a se preencher ali. Tem as categorias ou é só jogo do ano? Vou mandar no chat aí pra quem quiser. É muito trabalho fazer, deu pista pra testar. Não, mas entrem aí e votem, porque aqui... Até porque é a mais importante. É, sim. É a única que importa pra mim, né? Essa live é interativíssima. Aqui ó, Uncharted 4, 1 voto, 100% e o resto tá com tudo 0 votos. Eu que votei no Uncharted. Eu não testei, então se não funcionar, daí eu tiro essa tela e foda-se. Deixa eu só ver... Não, mas acho que funciona assim. Tá bonito, pelo menos. Deixa de qualquer jeito. Mas volta pra... Deixa a tela nossa, deixa só quando for. É, só quero ver se vai funcionar isso aqui. Vou postar no Facebook aqui. É... Vem pra nossa... Vai ter todo mundo de terninho hoje? Não vai ter. Porque... Não vai ter... Coisa. Facecam é essa. Porque o budget tá meio... É, hoje o budget tava difícil, galera. Então a gente não conseguiu alugar os ternos, né? Que a gente alugou na E3. E não conseguiu levar o Greg pro Game Awards também, igual a gente levou ele pra E3. Exatamente. Mas o que a gente vai conseguir é interagir com vocês na hashtag TGARive no Twitter. Vamos lá, manda. Eu não lembro. Por que que o... Por que que o... Por que que o Greg foi pra E3? É, porque tava uma merda o microfone dele. É, a gente montou um fake que ele tava lá direto do pavilhão. Mas eu tava lá, irmão. Não, você tava. Não era... Não era... Não era fake. Você realmente tava. Uncharted 4 vai ganhar fácil, mano. E... É Ian. Eu não sei que você vai ganhar fácil. Tá bem competido, na real. Deixa eu ver aqui. Jogos do ano. Cadê? Nem tá, não. Nem tá, na verdade. Jogos do ano aqui. Tem Doom, Inside, Overwatch, Titanfall 2 e Uncharted 4. É... É... A minha aposta, assim... Eu não joguei Doom, eu não joguei Inside. Overwatch pra mim não merece. Titanfall 2 eu não joguei também. Eu tô feliz se o Overwatch vai ganhar, mas... Mas eu não... Mas tipo, ele não merece. Eu vou ficar feliz porque eu gosto do jogo pra caralho, mas ele merece. Não, acho que o Overwatch não ganha o jogo do ano. É porque o jogo não tem história, não tem nada. O que merecem pra mim... Que, assim, eu não joguei, mas eu acompanhei bastante. Menos do Titanfall 2, o resto eu vi bastante. O que merece pra mim, como jogo do ano, é Doom ou Uncharted 4. E o Inside? Ah, mano, o Inside não é um jogão completo da pano. É, o Inside pega o Indy. Você zera, tipo, em 20 minutos, tá ligado? Pega o Indy, pega o Indy. Ou o Indy, acho que tem algum. FPS foda, eu vi várias análises dos malucos, tipo, dando 10 e 9, dando o maior FPS da década pro Doom, tá ligado? Parece ser um bom jogo. Tá enchei na barrinha? Tá enchei na barrinha? Que orgulho da tecnologia. Ó, o Ian falou que o Uncharted 4 vai ganhar fast. E o Overplace falou que aposta na aposta do Pedrola. Respeito. Vocês acompanham competitivo de CS? Acham que o Code Zero leva? Mano, eu ia ficar muito feliz se ele levasse por ele ser foda, né? Por ele ser brasileiro e estar representando. Mas eu duvido, eu acho que o Faker leva. Não, eu não tenho nada sobre CS, tem tiro e killback. Eu também não mando nada de competitivo, mas eu acho que tem chance do Code Zero levar porque é votação popular. É uma das poucas categorias que é votação popular. Não, então ele não leva, não. Pensando bem. Se é votação popular, o Faker leva. É LOL. É LOL e é o melhor jogador do mundo, tá ligado? É pior. Se é votação popular, ele não leva. Já volto, pessoal. Continuem aí na batalha. Pega um refrizinho, galera. Já vem. Pô, todo mundo saiu da live. Não vai mais ter live, pessoal. É isso aí. E aí sim. O Jojo falou que o jogo do ano, na opinião dele, é o Uncharted 4. Falou também do Overwatch, que é bom. Eu também acho. O Overwatch é muito bom. É um jogo multiplayer muito legal. Eu acho que tem chances boas de ganhar na categoria de multiplayer. Mas eu ainda aposto no Uncharted 4 como jogo do ano. É, eu também acho. Acho que no jogo do ano, Uncharted 4 é o mais... Tem mais chances de ganhar. Eu não cheguei a jogar no Inside nem ver muita coisa, mas acho que pra jogo do ano, não. Lá, galera, estou de volta. É. Eu acho que o Inside pra jogo do ano até foi um pouco demais. Sei lá. Dá uma olhada aqui como é que tá o chat. E posso ver que o Cadu já abriu a live do Game Awards ali, então show. Não, isso é outra novidade que eu descobri com o OBS. Tem como eu deixar a live aberta só no OBS e eu posso deixar, tipo, o Chrome minimizado e qualquer coisa. Ele nunca vai deixar. Continua sempre ali. Show. Top. É... Deixa eu ver. Titanfall passou batido pra caralho. Passou, mas parece ser um bom jogo. Eu só vi pessoas falando bem pra caralho de Titanfall 2. Não parece ser um jogo ruim. Eu acho que o Uncharted 4 leva jogo do ano, mas... Sério que só teve isso de jogo bom esse ano? Porque, porra... Esse ano foi uma merda. Os jogos bons tão saindo agora, né? Tipo, Watch Dogs 2, Final Fantasy... Então, é, isso aí tem... Só conta na premiação do TGA dos jogos até a primeira semana de novembro. Então não pega Watch Dogs 2, não pega Final Fantasy... Caralho! Não vai pegar The Last Guardian também. Jogo mais aguardado para 2017. Essa tá competida, hein? Tem Zelda, tem Head of Redemption 2, tem Mass Effect Andromeda, God of War e o Horizon. Que, como passou um tempo, a gente cagou com o jogo, né? É, mano, o Horizon... Eu... Sinceramente. Foi legal no anúncio aí, e aí agora eu tô cagando. Tipo, jogaram ele na BGS, falaram que tava uma merda, umas paradas assim. Ó, o meu mais antecipado pro ano que vem... Melhor jogo multijogador Overwatch, eu acho que legal. Acho, com certeza. Mas o meu mais antecipado pro ano que vem, velho... Se realmente sair ano que vem, é o God of War. Mas, por vir das dúvidas, eu vou colocar o Red Dead. É porque o Red Dead é certeza que sai ano que vem, né? Tipo, o God of War... Não dá pra saber. É a Sony, né? Tô mais de 10 anos esperando o The Last Guardian. Ó, o Beichola falou... Falou que não curte Uncharted e tal, mas tem certeza que ele vai ganhar, pois é um dos mais completos e com a maior fanbase. Mano, é meio óbvio. Porque é o jogo mais... Tipo, ele é bem completo, saca? Ele tem uma história foda. Ele tem um fator replay legal, com vários extras e tal. Tem aquele modinho, o modo de foto dele, que é bem foda. Você vai zerar o jogo pela segunda vez. Você conhece os lugares, tipo, explorando com mais facilidade. Porque tem, sei lá, vida infinita, umas paradas que ficam mais fáceis. E tem o multiplayer, que é bem legal. Eu não curto tanto, mas é bacana. E o jogo é um dos jogos mais lindos que já lançaram. E, tipo, é um puta jogo da hora, saca? O Doom, ele é bem completinho também. Ele tem o multiplayer, ele tem o criador de mapa, ele tem a campanha que muita gente fala que é muito bom. Eu não joguei. Então, tipo, eu acho que fica entre o Doom e o Uncharted. Porque, tipo, o Overwatch nem single player tem, saca? Você botar pra competir... Sim, nem história, né? Tipo, a história não tá nem dentro do jogo, saca? Então, se colocar pra competir Overwatch com Uncharted, tipo, como jogo, é óbvio que, tipo, o Uncharted é bem mais completo. É um jogo melhor. Até que é isso, óbvio que era. É, como jogo, como pacote de conteúdo, tá ligado? Nossa, você vê que o jogo é foda. Tipo, melhor atuação. Aí tá, tipo, tem seis indicados, três são do Uncharted. Sim. Emily Rose com Helena, Nolan North e John Baker. É foda, é tipo... Sei lá, eu chamaria de orquestra dos videogames. O Uncharted, ele é o Indiana Jones do século... Não sei porque... Sim. É, ele é o Indiana Jones do século XXI. Ele é a... Se você desconsiderar que teve aquele Indiana Jones e a caveira de cristal, aí realmente o Uncharted é um Indiana Jones. O cara mandou que a verdade é que o Final Fantasy XV merecia, mas o Final Fantasy XV lançou ontem, não foi? É, então, inclusive, obrigado por lembrar, senhor Demon Jojo. Eu vou ligar meu videogame aqui e ver se meu Final Fantasy baixou, que eu tô há três dias baixando e ele não baixa nunca. A gente vai conferir aqui ao vivo se baixou, hein, galera. Vocês não vão conferir, na verdade. Ó, vocês têm um link bom do Game Awards pra gente comentar? Tá perto aqui. É a live oficial do YouTube. Qual que é a live? É a música do... Na live eu tô pegando o Twitch. Ó, aqui, Pedro. Qualquer um, na real. Vamos abrir todo mundo mesmo, por favor? Manda aí no chat, manda no chat. Eu acho legal falar, eu acho bom falar pra ninguém reclamar no chat, que, assim, a nossa live, obviamente, vai ter um pouco de atraso, não nada gritante, mas vai ter um pouco de atraso, porque, um, a gente tá streamando no YouTube, dois, a gente tá fazendo stream de um stream. Então, tipo, a informação vem chegar pro PC do Cadu. Pra gente, pra depois, né. Pra criar pra vocês. Então, tipo, não é nada que vai fazer vocês perderem qualquer informação. Então, se vocês curtem o nosso comentário por cima do que tá rolando, show de bola. Tipo, continuem aqui. Se não, vocês podem caçar a live oficial da parada, mutar ela e ficar só com o som da nossa. Que também não dá nada, não. É nóis. Ok? A gente vai falar atrasado, você sempre vê isso também. E de um está da hora a live, porque a gente tá, tá... A gente, no caso, eu, estou pensando em coisas para fazer ao vivo aqui no canal do Hive. Inclusive, o Hive completou hoje. Hoje é um aniversário de um ano do Hive. Os senhores sabem disso, né? Aêêêê! É aniversário de um ano deste projeto. Do nosso filho. Do nosso filho. Do nosso filho. Eu e o Padu, já que o Greg A gente tem um filho e hoje ele completa um ano Juntos? Não Um ano atrás a gente conseguiu uma doença Não me faça Imaginar essa cena Mas Muito obrigado a todo mundo que acompanha O projeto e apoia não Só financeiramente, mas apoia Tipo, comentando E acompanhando e tal Eu tenho muitos planos Pro projeto Nós temos, mas assim Eu gosto muito de Pensar no que eu quero fazer com o Hive Então tipo, não quero Spoilar tudo aqui, mas ano que vem Teremos muito conteúdo aqui Principalmente ao vivo E O comandinho vai voltar, essas coisas A gente dá pra voltar com o comandinho Tem um ano já, né É, mas o comandinho vai voltar, vai voltar Show, confia Quando voltar vai valer a pena Pra voltar com o comando É, pode ser foda Foda Vamos ver aqui Quem que tá com o copo no coisa? Tá Ó, o Kiki falou que o meu áudio tá baixo Eu vou tentar aumentar aqui levemente É, ó O Demon Jojo falou que Esse ano não teve Realmente bom Como foi ano passado Com The Witcher 3 e Fallout É, ano passado É que tipo, não é que não teve Os jogos bons saíram agora Tipo Literalmente agora O Dishonored Não conta do Game of Thrones Infelizmente É, então É tipo aquele filme super foda Que lançam na semana do Oscar, sabe E aí todo mundo fica Meu Deus, que que não tá esse filme no Oscar? Porque ele lançou agora Galera, qual Quais vocês acham Vai ser a desenvolvedora do ano? Quais são os Coiso aí Blizzard, Dice ID Software Naughty Dog E respawn Eu acho que Blizzard Blizzard ou Naughty Dog A Blizzard merece Ela fez muita coisa Não Tipo Porque Eles lançaram o Overwatch E com isso Eles movimentaram muita coisa Tá ligado? E teve a BlizzCon Que foi um vídeo foda A Blizzard é muito ativa Tá ligado? E esse ano Eles completaram 25 anos Não foi? 20 anos Algo assim A gente tá quase chegando lá Se parar pra pensar Se você parar pra olhar Ó Das 4 São 4, não São 5 25 anos A Respawn A Naughty Dog A ID A Dice E a Blizzard A única que Tipo Você vê sempre saindo notícia De que tá Colocando conteúdo novo E atualizando jogos É a Blizzard, saca? Tipo Eu não vejo Nossa, eu voltei Desculpa Eu não vejo muita coisa Saindo de notícia Tipo Ah Vejo essa DLC gratuita Chegando a Battlefield 1 Vejo esse personagem novo Chegando a Titanfall 2 E tipo Overwatch A cada mês Sai alguma coisa nova Praticamente Então acho que a Blizzard Vai começar Um trash show Mas aí Vai começar? Vai começar? Vai começar É 11 e-mail Se inscreve aí no canal E ativa o sininho Porque a gente quase não faz nada Aqui Tipo Por enquanto Então se você ativar o sininho É Então Tipo Se você ativar o sininho A gente não vai te encher o saco Então ative Qual Em qual você aposta Chegjack Acho que ele quer saber De jogo do ano Jogo do ano Uncharted 4 Vou atletalizar aqui E Greg Uncharted 4 também Dá pra fazer uma barra só Eu acho que se a gente perder A gente toma no c**o É porque assim mano Sei lá É o que é É o lógico Tá ligado E a competição Tá tipo Muito forte Então não é difícil De dizer que eu Eu joguei Então Eu zerei Eu zerei direto Sentei pra jogar E zerei o jogo É Eu também Então na verdade Eu joguei Mas não zerei Mas Enfim Vendo os candidatos Que tem velho Não É um p**o de um jogo f**o Eu não gostei do final Mas Nossa Eu achei muito Eu achei muito Fanservice massa Afinal eu curti Eu achei muito Indiana Jones O último ruim Da caveira de cristal Pô esse é o melhor Indiana Jones O último ruim É Igual o Transformers 2 É o melhor Transformers É que nem eu mereço Tá Não Mereia 3 Inclusive No Ultimate Heroes Já fez Eu chorei Todo o pessoal Tá dizendo Que a Blizzard Realmente Deve ganhar O melhor estúdio Do ano E eu acho Que sim A Blizzard Tá fazendo Bastante investimento Também em esporte Com o Overwatch Agora Sim Tipo eles já são grandes Com o Starcraft E Estão desenvolveram Muito campeonato Tal Tá E já fuderam a vida De todo mundo Com o World of Warcraft Então tipo A Blizzard merece Sim O Overwatch Ele tá dando Uma outra visibilidade Pra esporte Tipo gente Que nunca tinha ouvido Falar de esporte Ou que pelo menos Nunca tinha se interessado Tanto Tá começando a já Ver com outros olhos Por causa do Overwatch Eu nunca gostei de futebol Mas eu adoro Overwatch Esporte é realmente Muito legal A fanbase de Overwatch É muito maior Que a de Overwatch Procede? Sim Mas assim É meio Você comparar Tipo Uma coisa Você falou Overwatch duas vezes Não Não Ele é errado Desculpa Ah tá Procede? Sim O Henry Henry Witts Falou A fanbase de Overwatch É muito maior Que a de Uncharted Procede? Sim Procede Mas é voto popular Tudo? Não 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 São pouquíssimas Categorias de voto popular É só As de voto popular São as mais fodas Na verdade É Exatamente Sabe o que ia ser Massa se ganhar Se o melhor jogo Pra VR Job Simulator Ia ser muito massa Se ganhar Se é bom É muito legal Então provavelmente Provavelmente vai ganhar o Batman Porque É o único Porque é Porque desenvolvedor é grande Na real Porque é o Uncharted Se fosse Job Simulator Eu ia ficar feliz Mas o Batman O Batman VR é meio zoado Hein galera Não sei se vê Melhor roteiro O Mafia 3 Não 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 Eu comprei Vocês vão perto do jogo Melhor narrativa Jogos que eu acho Que Tipo a disputa Vai ficar Entre Sei lá Não tem bem Uma disputa Tá ligado Mas eu acho Que é Uncharted Ou Firewatch Firewatch A narrativa É bem foda Melhor narrativa É um overwatch Puta narrativa Firewatch Mas é melhor Manda o link O que vocês estão vendo Nossa Rotei de novo Nominis Manda aí o link É dos Nominis É que eu tô no Jovem Nerd News É que eu queria um textil pequeninho Pelo site é mó imagem gigante Tem que ficar scrollando Ih tá começando Tá Aqui tá Manda o link Você tá assistindo Eu tô no Twitch Eu mandei no chat O Twitch O Twitch O Twitch O Twitch O Twitch Você não mandou no chat Não Mandei Eu não Eu acho Eu acho Eu acho Que tem um brother Confundindo eu Com o Cadu Porque o Cadu Falou do Indiana Jones E o cara Me xingou Aqui O que? Foi o Greg mesmo Foi o Greg mesmo Que falou Eu acho Que Peraí Peraí Onde tá os Nominis Galera Que eu não ouvi Tá no site Que eu mandei No Babacas Então Manda no Hive Em vez de mandar no Babacas Vamos esperar no Hive O pré-show Começou Aparentemente Começou Mas o pré-show Já começou aqui Muito antes E eu espero que A gente surprete A gente com o que Tem um brother Falando ali Onde coloca as perguntas Vai na hashtag TGA Hive No Twitter Ou você pode mandar Aqui no chat Mas a gente tá lendo Mais na hashtag Gameplay Do Mass Effect Andromeda Que vai ser live No show E eu vou mostrar Uma nova Experiência A gente Manda na hashtag Do Twitter Que é nóis Que é bem mais fácil A gente lê E chega em tempo real O que você está nos mostrando Você vai ter que assistir Para ver Mas sim Em alguns minutos A narrativa do Mafé 3 é boa Mas o jogo é mal desenvolvido É uma narrativa muito boa Mas o jogo não tem missão É um jogo repetitivo Pra caralho 2 horas De inscrição E eu já arrumei A minha postura Na cadeira E agora infelizmente Era só o cara Falando sobre o Zelda E tem uma coisa No show Que é absolutamente Que eu gosto de assistir De tirar o resample Do vídeo Que está passando No Game Awards Uma coisa incrível Que eu já vi Eu já vi Eu já vi A imagem Então Você vai ver Isso amanhã Então Jeff Como Como são Os jogos nominados E como eles ganham os awards? Em lugares como O Hideo vai ganhar Menção Honrosa mesmo? Eu sei Ele vai subir no palco Pra falar alguma coisa Ele vai receber o prêmio Que ele não pôde receber no ano passado Porque a Capcom não deixa o jogo A Capcom não A Konami A Konami é Que é a Capcom não Que só uma foda Se tem como o microfone A Konami A Konami Opa Falei não engano Ok Kojima vai chegar Pegar o microfone E falar F*** Ai O que você acha que vão ganhar O melhor jogo independente? Qual o jogo? O que vão ganhar o melhor jogo independente? Eu acho que é o Inside dos mesmos caras do meio lá. É o Inside, ou The Witness, mas acho que o Inside. O Inside, ele é aqueles jogos que quebram sua cabeça. Eu quero muito que o Troy Baker e o Nolan North ganhe, mano. Porque os caras que são deuses, eles merecem muito ganhar. Mas eles sempre ganham alguma coisa, não? Então, mas tem que ganhar mesmo. Senão os caras ficam desmotivados e fazem trabalho ruim. Olha o Tony Hawk ali, falando na live. Cadê? Cara, parece Tony Hawk, mano. Ah, quero rir muito o Tony Hawk, eu tava agressado. É, que comentaram. É, eu tava falando dos jogos quebram. É, eu tava falando dos jogos quebram. É, é um ano muito competitivo. Eu quero ver, tipo, o melhor jogo de action. Os 5 nominados nessa categoria, é tão competitivo. É, você vê que os jogos estão realmente bons, né? Porque, tipo, eles foram nominados um milhão de vezes. É muito difícil dizer o que vai fazer. Nesses anos, até que a gente saiu no Doom. Tipo, o Witcher, como incrível, foi muito bom, que é um jogo. Tipo, o que vai ser o jogo? O Arya probably, tivemos alguma ideia disso a esse ano. É muito difícil dizer a partir dos 5 anos. Porque eles não tinham muita informação de áudio. Quando a gente fala Oh, aqui tá em 12, 11, 10 Tá com muito delay? Aqui tá em 14, 13 Ah, então tá certo Quando começar a aparecer algo De interessante no pré-show, a gente comenta É... Por enquanto não tá rolando nada Eles tão comentando exatamente o que a gente tá falando Inclusive Que eu não vou na opinião deles Porque eles não podem É, que eles também na nossa live, não sei se vocês sabem É, então No ponto eletrônico ali No ouvido que não tá mostrando dele Eles estão com um fone de ouvido Ouvindo na nossa live Ó, o cara deu risada ali Que é da piada que eu fiz no Indiana Jones Que é até chegar lá nos Estados Unidos Tem um atraso, né? É que tem que passar pelo cabo, né? Sim, sim O cabo sai do Brasil Mas não é? Tem que a tua voz ir saindo E ela vai passando pelo cabo Entendo todas as voltas Passando pelo oceano Tá, chega lá É assim Será que o cara tem a metade do Hotels queimado, mano? Porque começou o pré-show Eu ainda não vi a outra metade do Hotels queimado Ele é o... Doas caras do Batman Caralho, que prêmio bonito da porra, hein? Pois é, né? Será que quebrar no chão é muito caro pra arrumar? Não Parece ser mó bonito queimar, né? Queimar não, quebrar ele Imagina destruir ele com uma prensa hidráulica, mano? Qual o pior jogo do ano? Mark 3 Quer dizer... É, na minha opinião A minha decepção do ano foi o Mark 3 A minha decepção do ano foi o No Man's Sky Mas agora eles começaram a soltar uns pets do jogo, então... Eu tava cagando pro No Man's Sky desde sempre, então... E eu não paguei, tá ligado? Eu baixei pirata Mas não que o arja pra ir pirataria Mas eu baixei a versão paralela Nós não, viu, galera? Não sejam... Eu baixei a versão paralela do jogo Paralelo Alternativo Só que o Mafia 3 eu comprei no Maior Hype Um dia antes de lançar Com o Season Pass Tá ligado? E aí, tu jogou uma merda Jogou não ter missão pra fazer Aí, fiquei tristinho Ó, o cara perguntou Qual ganho com o melhor RPG Melhor RPG? Quais são os que tão concorrendo? Eu sou muito fã de The Witcher Mas, tipo, é uma DLC, tá ligado? Mas não merece ser como jogo do ano, velho Não, como RPG Não, porque é uma DLC É tipo, é o 3 DLC Blood Online Ó, jogos pra mim Que não merecem nem estar ali no... The Witcher, DLC E World of Warcraft Porque, sinceramente, né? World of Warcraft tá no RPG? Tá, a última expansão que saiu Eu acho que desses aí O que merece é o Dark Souls 3 Que é um p*** jogo foda, cara Sim, eu acho que vai ganhar o Dark Souls 3 Mas é massa que o The Witcher Eles fizeram aquela parada De levar um monte de gente pra Polônia, tá ligado? Meu amigo Não, mas aí é ação... Mas aí é ação promocional do jogo, não é o jogo? No ano passado a CD Projekt Red ganhou, né? De produtora Se eu tivesse ido pra lá Eu tava feliz, mas não fui Ó, o jogo pra mim Que foi a minha maior decepção do ano Foi o tal do... Foram dois, na real Foi o Homefront Revolution Que saiu E ninguém nem viu que o jogo saiu E o jogo saiu ruim pra caralho Caralho, já saiu? Sim E o Mirror's Edge Catalyst Porque eu sou muito fã do primeiro Mirror's Edge E o jogo é... é ruim E melhor jogo de família, hein, Cadu? Qual que você acha que vai? De família? Deixa eu ver quem tá concorrendo Eu sei que tem Pokémon Go É grande família, é o jogo Tem Pokémon Go, tem... Esse jogo aqui que eu não sei que jogo que é Eu acho que você sabe Ratchet & Glank Se tivesse Não, realmente tá concorrendo Ratchet & Glank Tá zoando Tá mesmo? Tá zoando sério Vocês não sabem Vai ganhar, vai ganhar Vai ganhar O campeão brasileiro de Ratchet & Glank Não, na moral É o único que a pessoa que gosta dos jogos O jogo de ação e aventura Tem potencial Tô falando muito sério Cadê? Não, tem a Charter de 4 Não Ele nem tá, inclusive Ah, ele tá concorrendo Tá concorrendo Dishonored 2 Hitman Uncharted 4 E Ratchet & Glank A aposta do Ratchet & Glank Eu vou até atualizar aqui Não é nem jogo do ano Mas a aposta do ano dele Anota aí Anota aí Esse jogo aí vai Vai sair o 2 no que vem Se Deus quiser Vocês vão ficar Chocados Vai sim Fizeram um jogo Pra acompanhar o filme Três pessoas Assistiram o filme Não Não fizeram pra acompanhar o filme O jogo existia antes já Não, esse é o jogo do filme Nossa, que merda É um jogo de filme Tipo Eu joguei, né Daí pô, vou ver o filme agora Daí quando tava o final do filme Pô, é a mesma coisa do jogo As mesmas cenas, inclusive Tipo, as animações Que tem durante o jogo São as cenas do filme Luta Eu sou muito fã de Street Fighter Então se ganhando feliz Os outros eu nem Me manda um site Que tem a lista De quem tá concorrendo Porque olhar pelo site É uma merda Então, eu tô olhando Pelo site do Game of Thrones Eita, aqui pelo site Tem que ficar scrollando Meia página Até chegar na categoria Eu quero uma IC pequenininha Não, conta o F aqui Que eu tô usando Mas tem no Jovem Nerd Melhor jogo família Acho que todo mundo concorda Que Pokémon GO vai ganhar, né Mano, vocês lembram como é que tava o mundo Quando o Pokémon GO foi lançado Sim, mas isso não importa Se o jogo é bom ou ruim Tá ligado Só diz que ele foi Não, mas comparado com os outros Mano, os outros são Skylanders, imagina isso Ó, tem Hedge Clank ali, hein Que eu tô vendo Dragon Quest Builders Que é da hora, pra falar a verdade Na verdade, tá concorrendo essa categoria Porque é Dragon Quest Builders Lego Star Wars Pokémon GO O Ratchet & Clank E o Skylanders Que ninguém liga Mas eu acho, tipo Qual foi o único jogo Daí que uniu todo mundo Que todo mundo jogou E virou febre Que muito tempo Olha, eu fui pro juiz de fora Jogar Ratchet & Clank Então Só você jogou Eu joguei Skylanders Na sala com meus primos Crianças, tá Você veio pra cá Jogar Ratchet & Clank Mas aí fala Vocês dois aí Que foram jogar Ratchet & Clank Vocês são família? Vocês que se reuniram Pra jogar Pokémon GO Vocês são família? O Francisco jogou Vocês são família? Você fala muito E eu e meus primos Eu e meus primos Somos famílios Claro que sim A minha mãe tava jogando Pokémon GO Isso, você vai dizer Que não é o da família? Mandaria pro inferno, então Caralho Melhor jogo de esporte Tá aqui Forza Primeiramente Que carro World Premiere Nintendência? Caralho Põe aí Põe aí Tá rolando o Premiere Da Nintendo Na live Estou anunciando alguma coisa É Zelda? É Zelda E quanto tempo Tá aí pra vocês? É Zelda É Zelda Mulinho É Zelda Trailer novo de Zelda Ai caralho Que bonito Eu queria fazer esse Comigo Ó o cachorro Esse jogo Puta que eu pariu Ó o dog ali Deu uma arrepiada aqui já Nossa senhora E esse porta-aviões ainda E essa música É o porta-aviões Sim É futurista Que da hora Caralho Que louco Mano Por que que virou Fallout? E eu que vou ter que comprar um Um Wii Outro Wii U O meme vai virar realidade Legend of Zelda Augustinho of the Wild Esse jogo vai ser bom Eita vai ter Nintendo Switch Sim vai ser pro Switch E pro Wii U Nem compra E vai ter mais um World Primeiro World Mais um World Primeiro Esse é um Não vai não Não vai não Não vai não Não é que acabou Tem duas vinheta Esse zeldinha vai ser o bicho Nossa senhora É muito feliz Eu estou muito feliz De anunciar o nosso primeiro O jogo Aqui tá 11, 28, 27 e 26 Tá certo? Tá Esse é o melhor jogo de família. Pokémon GO e os caras do Niantic estão aqui. Que interessante história de ano passado. Os caras ganham o Pokémon GO. Ganhou o melhor jogo para a família e também para a mobile. Então, por diante de todo mundo no Niantic e na companhia de Pokémon, eu gostaria de agradecer todos os treinadores incríveis ao redor do mundo. Meu Deus do céu. Quase te agradecendo aí. Nós estamos agradecidos por ter sido dado a oportunidade de agradecer. Os caras estão no grupo do Zap ali da empresa. E aprender mais sobre o leão e o leão. É o exame que joga ainda. E nós realmente esperamos que vocês continuem com nós nessa aventura. Obrigado. Tem um cara atrás dele, da direita, que está sendo muito feliz, mano. Obrigado a todos vocês. Gente, incrível jogo e uma história incrível sobre Pokémon GO. Então, parabéns a todos vocês. Você não consegue parar de sorrir? Ele está muito feliz, mano. Aquele mais... aquele mais moreninho ali. Ele está quase explugindo, mano. Sim. Parece eu um pouquinho ele. É, eles estão falando... Como é que eles fazem para encontrar esses narradores do... Que sempre não caia chato pra caralho. Eles pesquisam gente chata. Voz chata no Google. Contrato... Contrato pessoas insuportáveis para trabalhar com... É, é por isso que ano passado eu estava lá em Los Angeles. Mas isso foi como a firma. Pedrola, Overcooked está competindo com o melhor jogo multiplayer. Eita, eu nem sei o que é isso. É um jogo... De... De cozinhar. De cozinhar. Vamos ter que cozinhar. E olha lá, World Premiere. É? É o World Premiere. Eita. É agora, hein. World Premiere. Iiii, Rocket League. Rocket League. Modo Golf agora. É, os caras do Rocket League. É, Rocket League. Modo Espacial. Rocket League, modo Moto. Ei, ó que mentira. Carro nem boa. Caralho, esse modo... Best Effect. Caralho. Rocket League 2, é isso? No Man's Rocket. Starbase Ark. Porra é essa? Caralho. Ah, é uma arena nova. É um mapinha novo. Show. Eu não peguei o Hypetrain de Rocket League, sinceramente. Ó, tem um carro novo também. Tem vários carro novo. E isso é uma World Premiere. Olha aqui, uma nova música. É porque tá no pre-show ainda, né mano? Nova música. Vai Hollywood, principal. Vai Furacão, sim. Quem é isso mesmo? Se fosse Furacão, é que não tá no pre-show ainda. Quando tiver no normal. Mas não tem... Não tem tanta Premiere pra hoje. Falaram que ia... Hoje vai... Não, vai sair no meio do... No meio do Game Awards vai ter a primeira gameplay de Mass Effect Andromeda. Eu quero muito ver. Sim, então, vai ter Mass Effect, Zelda... Vai ter algum anúncio do Kojima. Sério que vai ser aquele jogo lá do... O Pro Anúncio. O Pro Anúncio. Randy, uh... Obrigado por verem todo o caminho. Quem ganhou? O Pro Anúncio. Não, tá rolando... Ó, o cara da Gearbox. Tu vai falar alguma coisa. Vai mandar um Rap Freestyle. Ah, eu sei que muitos de vocês conhecem eu e a Gearbox de nossos jogos de Borderlands e Brothers in Arms. Fãs de Borderlands na casa? Imagina, ninguém responde. E fala, tem algum fã ainda em meu jogo? E ninguém me manda nada. Fãs de Borderlands na casa e ninguém me manda nada. Fãs de Borderlands na casa e ninguém me manda nada. Fãs de Borderlands na casa e ninguém me manda nada. Ah, que da hora. Vocês vão lançar tipo um Greenlight? É isso? É... A Gearbox vai lançar... Joguinhos Indie. Que sobrenome desse maluco? Então eu estou aqui para um... Vosco de Jov Troweski. É isso, sim. Um... Esse é um... Over the Top... Oh! Bulletstorm? Uh... Skill Shots... Combos... Uh... One of a kind... Uh... 60 FPS... Uh... Coming to... Windows PC... É um Bulletstorm novo? Eu não estou entendendo. 4K no Playstation Pro, também. Uh... Tá, vai sair um novo... Um novo Bulletstorm Indie. Ok. Bulletstorm é bom. Sim, mas é um Bulletstorm Over the Top. Over the Top não é aqueles jogos... In line with the Game Awards. Uh... You can preorder it as of right... Now... Uh... If you go to the digital dashboards on your favorite platform... You can preorder... And it's discounted right now, so go take advantage of that. But... Uh... Ok... Well... We're about to take a look at this... Uh... Randy said thank you so much for coming... Uh... Uh... You can play with Duke Nukem... Uh... Here is the first one... Bulletstorm Folklip Edition... Cheryl's war... nämlich Ghost Premier... The third one... Uh... atha... The third one... The third one... Avante Together... Up with THE TAMPLES είναι um 不是 weapon online... And... The third one... People can fly... Notariat é... Así es. It's 4K... Che感 se ela hogando... They're map... They're map... They're mapé... Só na arma tá em 4K? Não, é porque... É por causa do Playstation Pro Ahhhh Só falo algumas áreas É só no Playstation Pro, eu acho E no Xbox Ultra, sei lá o nome É isso? É, no PC Pô, bacana, eu não... Eu tenho Bloodstorm pra PC, eu não tenho no game É muito divertido, muito divertido É muito divertido É muito divertido É muito divertido Encontre seus deliciosos burritos O gráfico tá legal Por um jogo de... Mil anos atrás Caralho! Ah, que foda! Ah, Duke Nuke Ah, Duke Nuke Que da hora! Acontece que isso não foi incluído na brochura Caralho Duke Nuke é muito externo Por que que o... O modelo do Duke Nuke é... É muito mais feio que o resto do jogo Querem só pegar o modelo do Duke Nuke Outros ganhantes também Temos tantos ganhantes no show Mas queremos reconhecer a todos De certa forma Quero anunciar que o melhor jogo de luta É ganhado por Street Fighter V Feliz Tinho da Capcom Tinho da Capcom Não, mas ganhou um prêmio Quero anunciar Que o melhor jogo de luta É o Rez Infinite Feliz Feliz E você só viu E você vai ver mais no show O melhor jogo de luta O jogo mais antecipado Que foi votado pelos fãs Na mídia e no Twitter Foi A Legendas da Zelda Breath of the Wild Feliz Feliz E o Reggie vai estar no jogo O jogo mais aguardado O jogo mais aguardado O jogo mais aguardado O jogo mais aguardado Agora, deixa eu te contar um pouco O que você pode experimentar No show live Que vem aqui em alguns minutos Temos um show de 2 horas E vamos mostrar um monte de primeiros A gente vai reconhecer os melhores jogos do ano Tipo, tem alguns ótimos Existem alguns Que conversam no show E também vai reconhecer Alguns dos melhores jogadores esportes E a equipe que pode ser Feliz Que melhor Que você vai estar aqui Que os melhores jogadores esportes E você vai olhar para isso Pra mim era Tem algumas música gigantesca no show Sim, mas mesmo assim A galera que é Fissurada pela Nintendo É fissurada pela Nintendo É fissurada pela Nintendo No novo álbum Foi no ano de Janeiro Eles vão fazer um grande parte Com os anos E depois Todos no show O Marcel falou sobre a música de DOOM, a música de DOOM, eles vão rockar esse lugar! O Mick Gordon veio de Austrália e ele vai estar aqui, performando uma medleya de canções de DOOM, que é uma ótima surpresa no show também, então sejam atidos para isso. Agora, em termos dos jogos que vocês vão ver hoje, muitas pessoas estão perguntando o que vamos anunciar, o que vamos mostrar, deixa eu te dizer o que você pode esperar no show principal. Nós vamos mostrar um monte de clipes de gameplay extensos de jogos, você vai ver coisas que vão funcionar por 3 ou 4 minutos de length, veja em detalhes de alguns jogos, nós temos anúncios de novos jogos, vocês vão ver alguns jogos incríveis e resolução de 4K, se você quiser assistir no Youtube, nós vamos streamar no vídeo, e, porém, todas as plataformas, você vai poder experimentar tudo em 1080p. Mass Effect Andromeda, você vai ver o primeiro gameplay disso, sejam atidos por isso, eles estão animados por isso, nós temos outros jogos, nós vamos ter um novo look no Halo Wars 2, nós vamos ter um novo look no Prey, nós vamos ter algumas coisas incríveis, relacionadas com o novo Walking Dead, e o novo Frontier de Trinidad, e também tem o novo Walking Dead da... Ah, é o da Michonne, não é? Não, é... É a terceira temporada do The Walking Dead da Telltale, este ano vai ser o único Hideo Kojima. Ele está aqui este ano! E isso vai ser maravilhoso, nós estamos tão ansiosos de pagar tributo ao Sr. Kojima, e ao mesmo tempo, espero que ele esteja na fronteira. Ele está lá? Sr. Kojima, você está aqui? Ah, ele está aqui, você conseguiu! O Kojima está aqui! Tudo bem, frente e centro, tudo bem! Ai, que fofo! O Kojima! Tudo está acontecendo, live, aqui, no Theatr, muito obrigado por assistir esse show, estamos preparados para a maior noite do gaming, e a 2 horas de experiência de jogo, Peter, vamos começar, com um lindo efeito que eu estou muito ansioso, e também temos grandes recompensas no show, você verá a melhor performance, claro que você verá o jogo do ano, a melhor direção de jogo, a melhor jogo de jogo, a melhor jogo de esportes, a melhor jogador de esportes, então tudo está chegando, uma experiência de 2 horas de experiência, live, através de todas essas plataformas, o Game Awards 2016, vai começar, aproveita o show, muito obrigado por assistir! O Game Awards 2016, chato da burra! Ele é canadense? Esse maluco aí? Ele falou a boat? A boat? Vai começar, hein, galerinha? É nois! Talvez há muito, um time certo no mundo, é fácil sentir ansioso, sobre onde estamos indo. Parece que você está aqui, Mas jogos podem ser um santuário, a chance de escapar de novas realidades. E o brother, subiu no cavalo da Red Dead Red Dead? Sim, é do trailer de Red Dead. Pensar maior, actuar maior. Eles nos dão uma chance de ver a vida de outras perspectivas. Você pegou essas, porque você queria ver se há mais e todo mundo, não importa onde você está de novo ou do que você acredita em, começa no mesmo lugar. O harambe. Essa é a nossa chance de começar nossas vidas. Daí, cada um de nós tem uma mudança. E escolhas que levam a nossa vida. Essa cópia que a gente teve na E3. Days Gone, sei lá o nome. Dessa forma, Days Gone nos dá uma sensação de liberdade. Parece que vai ser legal, mano. Days Gone nos é bonito, né velho? É pra caralho. Dessa forma, nós nos juntamos para celebrar uma coisa que todos podemos concordar. Os jogos nos mudaram para o melhor. Bem, amém para o seu otimismo. Então, vamos usar nossas vozes e crescer sobre o som. Nós construímos uma nova prosperidade. Mas, olha só. Sim, isso é uma prosperidade. Não sei... Valeu! Seus amigos! Seus amigos! Seus amigos! Seus amigos! Seus amigos! Eu tive que proteger você! Seus amigos! Seus amigos! Seus amigos! Seus amigos! Eu tenho que ser mais fácil. Seus amigos! Seus amigos! Vamos fazer isso! A gente vai pegar essa caixa em cima. Nós temos que cair essa wall! Você pode ajudar... Ou você pode sair da minha vida. A wall pode sempre usar mais, Heroes. Bem-vindo ao Game Awards 2016. O que? Isso é isso? Hoje é a maior noite do ano. E é hora de celebrar os jogos que você ama. Olá, galera. Este é o Game Awards 2016. E agora, por favor, convidem o Jeff Keeley. Gostei, hein, brother? Queria uma pena se esse prêmio caísse. Aí cair a asa da direita, do bichinho. Do bichinho. Será que esse cara é cheiroso, mano? No mundo inteiro, até na China. No mundo inteiro, até na China. A melhor forma de entretenimento fora. Não é tudo. Vamos celebrar os melhores jogos do ano. Mas também vamos dar um sneak peek onde o jogo está indo em 2017 e além. E eu acho que isso pode ser algo que vocês estão com? Bem, muito obrigada por nos reunir. Você sabe, o Game Awards é um grande desafio. E este ano, foi particularmente desafiante pegar todos juntos para fazer a noite acontecer. Mas, quando eu estava em dúvida, o que me levou a ir foi a acreditar que tivemos que estarmos na mesma fase do ano passado para dar um homem um momento que ele foi roubado. Chegou agora, galera. Vai falar do Robin Kojima. Eu estou falando sobre Hideo Kojima, o criador do Metal Gear Solid, o grande ícone da indústria. linda,ENTWHO슬s! . Who knows? Caleb Kojima. . E eu estou rezendo a ju difference. . . Hideo Kojima's world was turned upside down when he left Konami after the completion of Metal Gear Solid V. We all have tough times to go through, but the true test of one's character comes in how we react to those moments we don't control. When judgments are made or when decisions are rendered upon us by others that we sometimes can't comprehend. I think what happened to Hideo Kojima last year was a tragedy, but he never complained. He just sat in an isolated room for months. Mark looked inside himself and focused on his art. He hoped that his love of entertaining us would carry him through the darkest days of his career and we thank him for all that he went through. I'm just so honored to call you a friend above everything else, Hideo. Now, this trophy is a big deal. right here. I got to tell you about this because for most of the past year, I've tried very unsuccessfully to give Hideo the award he rightfully won last year for Metal Gear Solid V. Keep checking to him. It's like, I can't get this to him. I first offered to ship it to him, but I couldn't get the address of his new studio. Then I said I'd drive this myself out to Las Vegas to personally hand to him when I saw him in February and he politely declined that. And I soon found out why. He is such a principled person that eventually word came back to me that Hideo just said, Jeff, I can't have that blood on my hands. He had to move on. And today, Hideo is rebuilding his life in his studio with our support. And like Snake said in MGS, Hideo knows that the strong man doesn't need to enrich his future. Hideo Kojima, you! Hideo Kojima is definitely going to be one of the most deserving guys. Hideo Kojima is always there for me and you have never disappointed me. Ladies and gentlemen, our country icon, Mr. Hideo Kojima. Hideo Kojima is our icon in history, Mr. Hideo Kojima. Kojima Sim Não sei Lá Eu achei que tudo Mas não 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 Eu não 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 Eu Não Não Games, out of this world, I really love you all from my heart. Thank you very much. One more thing. I brought an early gift for the Hobbits. Please enjoy. So it's the same. It's not the same. It's not the same. No, no, no. Caralho! No, 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 no. Wait, let's see what's going on. The Deltour is a character in Death Stranding, man. No, 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 no. And this tank with the tentacles? What's going on? No, 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 no. Is it something like Alien? Is it something like Alien? Is it something like Alien? I don't see anything. What? Why is it the Deltour is a character in the game? Why is he holding the same thing like this? Why is it holding the same jewelry puzzle in the game? What's happening? Wait, wait. Vocês viram alguma coisa do jogo ali do... Não, não teve nada além, não existe nada além daquele trailer. Caralho. Um bebê, um nenê. Um nenê. Eu acho que é coisa de aliens. É, aliens. Será que o Kojima tá bem da cabeça, mano? Porra, que eu tô dentro. O bebê deu uma piscadela ali, mano. Caralho, brother. E a trilha sonora que é muito boa? Ah, eu tô surpreso. Será que o bebê é o próprio Kojima? São todas perguntas. Caralho, os... Hã? São de esqueleto? Caralho, brother. Nossa senhora. É o Mads Mikkelsen. Caralho, é ele mesmo? Caralho, é ele mesmo? Que foda? Quem é esse maluco? Por que que eu conheço ele? É o maluco doutor estranho. Doutor estranho. Caralho. Doutor estranho. Ei, bro. Ei. Caralho, brother. Caralho. Que diabo é isso, macho? Que medo, mano. Que medo, mano. Caralho Nossa senhora E esse que vai ser o melhor jogo Da história da humanidade Vai né Meu Deus do céu Falei hoje de manhã Nada mais consegue me fazer Ficar com hype Aí vem o Hideo Kojima Dá umas risadinhas E bota o pendrive Pra passar esse vídeo Não é CG velho Caralho Caralho Podia ficar uns 10 minutos de silêncio Depois desse trailer Podia Podia Agora agora Rebecca Ford De Digital Extremes Está aqui para falar de Warframe Eu sei que é difícil Você deu pra seguir o Senhor É Você meio que pegou as palavras Minha mente Não sei o que É que o Hideo Kojima Até o próximo Mas eu estes Estão esperando Que vocês falam sobre Warframe Porque é uma das coisas que O game vem cada ano E existem novas coisas Mas Warframe é uma história incrível de sucesso que lançou em 2013, e vocês continuam a construir, e eu queria trazer vocês para nos contar um pouco mais sobre o que é o último no Warframe. Para ser honesto, se quisermos ouvir o último, eu poderia falar para o resto do show, mas realmente, você sabe, nós fizemos esse jogo e eu estou aqui porque a nossa comunidade nos acreditou e eles nos ajudaram a esse ponto. Há três anos de contato com os nossos jogadores, e, você sabe, nós apenas se tornamos novamente no PC, e, por exemplo, o maior up-date do ano, o maior up-date do ano, os jogadores de console estão se tornando no dezembro, é chamado War Within, e, na verdade, é, está chegando este mês para consoles. É, é tão legal ver que os jogadores continuam a continuar com essa experiência, e vocês podem ter que ser muito relevante para isso, e você disse que sua comunidade é uma comunidade, e eu vou falar sobre o que muitos jogadores foram lá e o amor que eles têm. Sim, eu quero dizer, nós temos 26 milhões de usuários de usuários, que é louco para dizer ao ouvido, e, você sabe, esses são os jogadores que estão conosco o tempo todo, eles estão sendo parte deste jogo como serviço, gratuito para jogar, feito certo, que é difícil de fazer, mas nós fizemos para os nossos jogadores. É alguém que trabalha lá no Warframe, né, tipo, deve ser um estúdio do tamanho de uma padaria. É porque ela está tentando muito parecer que ela está empolgada, só que não está... Nós estamos fazendo um grande entrega, é um entrega de game prime, nós temos sistemas de PC, Xbox One S por Microsoft, Playstation 4, então... Muitos estão acontecendo com os links, e vocês podem ter traíler, então... O Kojima acabou de deixar o pendrive dele do palco ali, meu. Esse jogo ainda é de 2000 e... É, mano, quando eu comprei, eu pensei... Quando eu comprei, eu pensei em 2012, eu joguei essa porra. O que é o actual trailer que temos que mostrar para vocês? Warframe? Ok. Aqui está, ok, aqui está Warframe, muito mais ganhos de jogo ainda para vir. Veja o Warframe. Obrigado. E aí, olha, o jogo novo do Kojima. Ele tem... E o Genji do Overwatch, que é igualzinho o bichinho do Warframe. Verdade. O bichinho. Ó, já saiu o trailer de Death Stranding em... Mas não é HD. Saiu o ripado da live. O Kadoo está indo ainda. Tô aqui. Só controlando as paradas aqui. Ready to... Sim, o cara é business. E? Tá. Trêlerzão de lançamento de The Last Guardian. Vai sair... Essa semana o jogo, né? Sim. Bem, eu tenho que zerar... Tem muita coisa para zerar antes de jogar esse jogo. Eu não comprei o AdTalks 2, graças a Deus. A única coisa que saiu de gameplay foi lá na E3 do The Last Guardian, né? Você viu gameplay na BGS também, dava pra jogar lá. Eu não joguei nada na BGS. Gears? É Gears? É Gears 4, que também já saiu. O Marcos tá vivo? Tá vivo? Sim, você joga com o filho dele. Gears 4 É Gears 4 Ou seja, não é? O que é? O que é? O que é? Gears 4 E aí, todos os meus amigos, olhem aqui, e bem-vindos ao Asafreed Red Room, criado por A&D, Radeon e Alienware. Agora, vocês estão na sala de vermelho, nós vamos trazer vocês uma necessidade exclusiva do filme. Bem, galera, vai ter um filme do Assassin's Creed, muito ruim, parece 24 horas, só que no passado, com os capuz, você pula, cai no feno e vai no cinema ver o filme. Falou, galera. Vai ser bom esse filme, eu tenho, eu tenho fé. Bem pouco, mas eu tenho. Mas é com o... É com o Belém, com o... Esse mesmo, ó. O Michael Fassbender. O Michael Fassbender. É, o Fassbender. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. É o Magneto, né? É o Frank. É o Frank. Eita, e é com essa mina aí também. Então, uma das poucas coisas boas que salvou no Apocalipse lá, foi o Fassbender, porque... Sim. Aquele filme é uma merda, como todos os outros X-Men. Não, o que salvou aquele filme foi o... Mercurio, né? Entendeu? Pra variar. Mano, eu quero que saia o... O trailer do Death Stranding em HD, pra gente começar a assistir. Opa! Boa noite! Opa! Opa! Boa noite! E? Eminem! Eminem! Que Eminem? Aqui pra performar, fala comigo! O nosso Killer Mike e LP, esse é Run The Jewels! O que é, LA? LA! Run The Jewels, moleque! Run The Jewels é massa pra caralho! Sobe o volume aí, Cadu! Espera aí... Nossa, e esses caras que são caidão? Mano, Run The Jewels é foda demais! Eles são caidão, mano! É o que no Hardcore? Tanto sem ganhos? Eles são... Não, mano! Run The Jewels é muito foda! Mas eu não sei o que eles estão fazendo aí, né? Mas eu não sei o que eles estão fazendo aí, né? Mas eu acho que eles estão fazendo aí, né? Que parco remember, né? Polo pra carinho, o prêmio! Ela quer um seu cavalo... É uma guerreira, né? É uma guerreira, né? É uma guerra de piedade, né? que você está lidando com, isso não é uma luta que você está lidando com fome e sangue, mas isso é uma luta entre principais e evildoers e um espírito maluco parece meu tio, o branco parece o tio de qualquer pessoa e o outro é o periculo esse janeiro novo está muito real lá eu não acredito que ninguém está com o RTJ alguém avisa para o Cadu e o RayoBeta que abre tudo para você na live vem atirando não, mas já voltou esse vídeo ah tá não, aqui está um vídeo vamos lá vamos lá vamos lá pô, vai ter uma hora e meia de show deles? não, são duas músicas vamos lá e aí que você está fazendo naquele em pois é tá quase cantando é o periclis do Thiaguinho é o Big Smoke ali mano ninguém fala ninguém se chama tá do da mute no som da live foi em esse video aqui do chorão é do skate hahaha rio Chorando no palco no TGA, só na nossa live. Foi? Pranked. Só não esquece de tirar depois. Imagina, fica tocando a parede. Então, skater! Eu vou fazer do skate que ela não vai skater! De fora, skater! Eu vou fazer do skate que ela não vai skater! Skater! Oh, skater, volta a vida! Skater, skater, skater! Ficou muito bom! Estão skater! Skater, 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 skater! Eu vou fazer do skate que ela não vai skater! Se for skater! Eu vou fazer do skate que ela não vai skater! Eu vou fazer do skate que ela não vai skater! Eu vou fazer do skate que ela não vai skater! Eu vou fazer do skate que ela não vai skater! Eu vou fazer do skate que ela não vai skater! Eu vou fazer do skate que ela não vai skater! Eu vou fazer do skate que ela não vai skater! Eu vou fazer do skate que ela não vai skater! Eu vou fazer do skate que ela não vai skater! Eu vou fazer do skate que ela não vai skater! Acabou, não? Acabou? Acabou. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Finalmente. Muito bom ensinar uma música, galera. Agora, aqui é o castigo Uncharted 4, A Thief's End. Olha que louco as coisas girando ali no palco. Os caras já falaram de filme, já tocaram música, agora eu quero ver os games. É, agora só faltam os games online. É, tipo... Olha, tocaram a música do Uncharted. Ah, o Troy Baker. O Troy Baker, Emily Rose e o Nolan Marsh. Quando os games são realmente imersivos, respiratórios e transportivos, é por causa de milhares de pequenos detalhes que não se notificam. Como os caminhos de um vestido, os Knicks em uma batalha testada, ou o jeito que o cão de manhã se abriu através das berenças de algo antigo, como... um trem ou um Nolan. Sim. Sim, ele é antigo. Quem é esse? É o Troy Baker. Ah, isso é ótimo. Neste ano, 5 games criaram mundos uníquos, tanto realistas e fantásticos. Aqui são os nominados para a melhor direção de arte. A melhor direção de arte, hein, galera. Vamos lá. A melhor direção de arte, hein, galera. Vamos lá. Vamos lá. Pense em Hanamura, ver se o jogo não merece. Hanamura... Naitão. Tá muito competido isso daí, mano. Tem esse Abzu também. Vai ganhar o Abzu, eu acho. Acho que o Abzu merece, hein. Ou o Inside. O Inside é muito preto. Se o Journey ganhar o jogo do ano, o Abzu é dos mesmos. Vai ganhar pelo menos direção de arte. Tem que ganhar. Todos os jogos são lindos, mano. Mas o Abzu não é dos caras que fizeram o Journey. É? Hum-hum. Claro que é. Acho que tem, tipo, 3 malucos só em comum, mas não é da mesma empresa. Tudo bem, mas... Não, não é da mesma empresa, mas tem os brothers da equipe. Tudo é lindo, velho. Eu aposto em Firewatch ou Abzu. Eu vou no Abzu. Vou no Inside também. O Inside também. Inside, eu acho. Poxa, que brincadeira ganhar o... Inside. Acho que o Inside tava ganhar. Falei. É porque eu falei, o Judo é muito preto. Aí na minha cabeça, mas o Judo é todo preto, e o personagem... O Judo é muito preto. Não, tipo... É, tipo, é incovencível, não é argumento bom. Que frase maravilhoso. É porque eu falei, o jogo é muito preto, só que tipo, o personagem é vermelho, tá ligado? Ele é vermelho, tá ligado? Ele é minha cabeça do caralho, isso é genial, né? E aí eu... É, realmente, deve ganhar. Aí os caras falaram. É igual no Limbo, o jogo é tudo preto e o personagem é branco. E aí você fez um desenvolvimento em Copenhagen muito feliz. O Judo é muito preto e o personagem é branco. É, eu sou mealtônico. E aí você jogou na TV desligada. e recebe mensagens de todo mundo. E aí, galera, muito obrigado. É isso aí, galera. Valeu. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo, viu? Obrigado pra caramba, galera. Obrigado pra minha mãe, pro meu pai, pro meus tílios da Califórnia. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pro Hyde. Até a Califórnia. Como assim? Muito obrigado aí pra todo mundo. Muito obrigado. Obrigado. E você deve nos juntar. A Copenhagen é maravilhosa e jogou em seu emprego. Então... Obrigado. Eles estão contratando. Pra quem estiver precisando de emprego, ele só falou que eles estão contratando. Eles falaram qual o exemplo que eu tenho que mandar? Eles devem estar muito desesperados, né? Mandar o briefing pra o briefing pra mim. Pedi pra eles mandarem o briefing pra mim. E? World Premiere! World Premiere! World Premiere! É o... É ele que tem. É, é o Mass Effect. World Premiere! Não! Não! Pô, é só uma mixtape de Gling... West Gling 2. Que diabo é isso? É, Guardiões da Galáxia. O jogo! Entendi. Se bem que pode ser mesmo, mano. Não, a fita é diferente. Eita! É o jogo! Caralho! Guardiões da Galáxia. Caralho! Por que eu vou dar pra você como fírio? Meu Deus! Meu Deus! Caralho! 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 Onde está o adversário da grande Trimcht shine nou... Caralho! Um Ninja�� amanhã! Caralho! 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 Caralho, velho! Paralho! Caralho! 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 sempre que pega, tipo, uma source boa pra fazer jogo, faz jogo bom, então... É, e o bom é que o Guardiões da Galáxia, da Telltale, vai ter a maior estrela do filme, né? A animação, graça. Ah, o Kojima acabou de tweetar dois posters do jogo novo. Eu fico tentando entender como é que eles eram esses dois trailers em seis meses. É o Kojima. É, 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 é. É, 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 é. E aí, pessoal, os Game Awards estão bem no caminho e todos aqui na casa parece estar com um bom tempo, especialmente esses fãs aqui que foram rescuados por ninguém mais do que o Jardim. São duas horas de vídeo-show, mas uma hora e meia é já... Eu não sei. Caralho, tem um robô. Hidrobot lhe deu um robô de gilete. Um robô de gilete. Um robô de gilete. Que porra é essa? Uau. Ao topo de tudo isso, a Shik realmente se juntou com o co-creator de Mortal Kombat, Jardim Lias, que nos deu uma batalha mundial que nos mostra como um robô de gilete. Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Pra me manter a batalha mundial Que porra é esse gilete? Que porra é esse gilete? Que porra é esse gilete? Vamos ver um pouco, mas para o momento, vamos voltar para o Game Awards. Tudo bem, pessoal. Bem-vindo ao Game Awards 2016. Temos muito mais para vir. Para aqueles que estão assistindo no Xbox Live, temos uma experiência interativa. Vamos anunciar o vencedor no final da noite. As pessoas estão votando em real-time. Então, eu acho que é contra seus amigos, o que eles acham que vão ganhar em todos os campos. E também tenha certeza de que se inscreva no canal. Esta noite no Xbox, o novo jogo de ação do mundo da Ubisoft, disponível amanhã no Xbox One. Bem, agora temos o Gamer Clueless, de novo, para apresentar o melhor jogo de ação. Take it away, Conan O'Brien. Oh, olá, Game Awards. O que você está fazendo, você vai ganhar o melhor jogo de ação. Você vai ganhar o melhor jogo de ação, você vai ganhar Conan O'Brien. Olá, Brickley 444? É, pega aquele pão aqui agora. Algumas, Roots, eles me perguntaram, porque eu sou tão legal, para anunciar os nominados para o melhor jogo de ação. E aqui estão. O melhor jogo de ação. O dano de梅 Clueless? Vai ganhar o melhor jogo de ação. Provavelmente vamos bem- Have you your way, we will win. larger jogo de ação do Metalcore. Não limitado? Re Daddy, ação trabalhava tudo bem- Parece liberdade. E o vencedor é... DOOM! E o ganho é... DOOM! Se tiver mais tiro, mais ação, eu acho. O maior número de balas gasta no jogo. DOOM parece ser um bom jogo. Eu queria jogar ele. Obrigado! Se quiser me dar DOOM aí, galera. Estou aceitando, viu? Se não quiser me dar também, não tem problema. Esse foi um jogo incrível, honestamente. DOOM é um jogo que todo mundo sabe de ser relentless, e isso é porque o time que o fez, tem sido relentless durante os últimos três anos. Então, para o time que o ganho, em Dallas e Frankfurt, isso é o seu. Nós não poderíamos ser orgulhoso, ou ser parte de uma equipe melhor. Para o nosso equipe incrível na Bethesda, em toda a organização, novamente, nós não poderíamos ser parte de uma equipe melhor. Robert, Ernie, muito obrigado por acreditar em nós. Todd Lampy, muito obrigado por... ...e todos no Reddit, do Dude World, postando no YouTube, jogando o jogo no Twitch. Você é uma grande parte disso, então muito obrigado. Nós realmente apreciamos. Obrigado. E agora, ela é imensamente poderosa, e ela é a hosta da Game Theory. e ela é a hosta da Game Theory. O cara subiu no palco, olhou para a galera e saiu do palco. Eu apresentei o trabalho na escola. O cara falou do Reddit no palco do Game Awards. O cara falou do Reddit no palco do Game Awards. O Adneia e Justine no palco. Os primeiros videogames eram estrictamente sobre entretenimento, mas eles foram logo seguidos por jogos educacionais. Os primeiros videogames estão esclarecendo as linhas entre as duas formas para que os sujeitos aumentam. E os trabalhos progressivos de arte que podem inspirar e transformar o mundo. Os jogos para o Game for Impact oferecem histórias poderosas do passado, iluminam as mentes desculpas do presente, e até imaginam as possibilidades para o amanhã, o que é esperado. Aqui é o Adneia. Os jogos para o Impact O que é esperado? Que jogo? Do que tenta passar uma mensagem? É tipo isso. Esse... Esse Dead Dragon Cancer foi o único que eu joguei. Mais ou menos. Eu não joguei. Ah, tô ligado. Jogos chatos. Não, tem que não. Claro que sim. E esse jogo aí dos quadradinhos que é mó bonitinho. Maia N2. E era lindo como é pago. Eu fiquei morando em cima, mas eu tava jogando. Maia N2. E era para quem é pago. Saratogues 4. WatDogues 3 é esse vó, para ficar com o campeão. Carabininho se vai me parecer legal. Então, olha esses jogos eu nem tinha ouvido falar até hoje. Um pouco atrás das cenas, essa coisa é tão pesada, por favor, é incrível, por isso que eu sei que é o do Câncer. De qualquer forma, o game board vai para... That Dragon Cancer! That Dragon Cancer. Não, o Pussy ganhou, não é real, vou ser sincero. Inclusive está no 9, o Câncer. É um jogo Fills. O cara está até chorando, o cara está rindo muito chorando. Está chorando? Está. Ele está chorando, eu vou chorar junto. Mano, é aquele no zap. Mano, está chorando no zap. Ele está mandando no grupo da família, ganhei caralho. Yeah, That Dragon Cancer existe porque minha esposa Amy, meus filhos, Caleb, Isaac, Elijah e Zoe. Meu parceiro de negócios, Josh. Nosso time, John, Brock, Ryan, Mike e Chris. Nosos amigos que estão na Ouya, Kelly, Julie, Bob e Jared. São mais de 3.000 Kickstarter backers. Nós fundamos e a toda a indústria acredita que deveria existir. Não, achei que era sobre o câncer da mulher, desses todos os filhos, dessa equipe toda que ele falou. Não, eu acho que ele falou. Caramba. Ele falou, todo mundo, todos tiveram câncer e eu tive os dentes. Se você quiser se julgou, põe, fica mal mesmo. Para contar o mundo sobre o que as nossas vidas importam. Mas, às vezes, a história é escrita para nós. Ou é... É porque nós, ou após nós. E isso revela nossas malucas, nossas malucas, nossas malucas, nossas malucas, nossas malucas e nossas feias. Sim. Em vez de focar no ouvido conjuntos. Sim. Em vez de focar no ouvido conjuntos. Quando estamos descobertados. Invitando. Em vez de ouvir Œu, Em vez de ouvir a vida de Deus ou de Jesus que você queria ver os pais. Em vez de ouvir a vida que queridos eles, Por não ouvir a vida de Deus. queremos ser, mas quem somos e quem somos supostos, esse ato de amor e esse ato de graça podem mudar o mundo. Obrigado. Bom, você sabe, uma outra coisa maravilhosa sobre esse show é que podemos compartilhar momentos assim com pessoas em todo o mundo, e este ano estamos tão animados de estarmos vivos para voltar ao clima agora. Como é que continua depois disso? Ele falou, agora a gente vai tocar mais um pouco aqui daquela do YouTube de Rap, aí a Bet passa e volta à raiva. Vamos conversar sobre o seu jogo favorito, e o vencedor para esse jogo que você está familiarizando aqui na América do Norte, a League of Legends. Então, parabéns ao Riot por a sua escolha de Tencent e a China. Ok, vamos voltar com mais Game Awards. Foi alguma premissão chinesa, eu acho. É legal que ele tava mó triste durante ele mandando, stick around, de um sorrisão do Arthur Israel. Olha o Doom. É Doom, né? Tem uma luta pelada. É Doom? É. É. Se for, eu vou baixar a versão paralela. A versão paralela é ótimo. Escuta, eu vou cobrar. É o Last Guardinho, tá? Tá foda. Tá foda. É, a versão paralela parece da hora, hein? É, a versão paralela parece da hora, hein? É, a versão paralela parece da hora, hein? Vocês chegaram a jogar o Quantum Break. Saiu, viu? Saiu em abril. Saiu em abril. E tipo, eu achei que ele ia estar indicado... O Doom começou a série e depois ele tweetou, Eu não gostei do game. Não irei continuar, sabe? Oxe, eu achei que pela vibe dele ele ia estar indicado pelo menos assim, pra narrativa. Mas eu não joguei também, então eu tô só achando mesmo. O Edu falou de jogar na merda e que ele deveria continuar a jogar. Alex Hunter! Ah, então, mas parece ser tão bom. Que droga! Pois é. Então obrigado, galera, que no terceiro vai rolar o... 40% do FIFA 17, powered by Frostbite, e featuring an all new story mode. Make your mark to the end, visit easports.com.fifa. Estou na palestra agora. Todos os ganheiros estão vindo aqui. O modo história do FIFA é ótimo. e na próxima porta, no Facebook Live ali, em apenas um minuto, vamos descobrir quem você, os fãs, escolheu como o seu jogador favorito trending, apresentado pela Intel. Não é o Ingrid Joe? Jack Suckers? Eu não sei, as longas não é o Ingrid Jones, eu estou feliz. Eu estou com o show! Ok, estamos aqui, e agora é hora de anunciar um novo jogo. Onde será que eles vão fazer um MLK channel? ... 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 Tidemon é aquele indie lá que tem uma... Sim, que o Alan chorou. É um jogo de 2011. Parecendo o TGA de 2016. Olha lá, World Premiere. Douglas o nome do jogo. Eu acho que é Douglas o nome do jogo. Eu tô falando Douglas três vezes. Então... O logo é feio. Sim, então. A construção do logo eu já achei horrível. É 2D o jogo? Já não gostei. Não, é uma mistura de 2D com 3D. Caralho. E o Ratchet & Clank tá no top 3 jogos mais divertidos pela Ana Maria Braga. Porra, isso? Mentira. Sério. Tem cara de ser um MOBA muito ruim esse jogo aí. E é feio. O jogo da Tatooine. É, a Ana Maria Braga tem... 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 Tem outro foguete ali, legal. Caralho. Por que que o NO no jogo daquela lista se chama Pênis? criediros Cidade 1 Fórmula 1 007 Fórmula 1 Pênis. Manda o link disso, que é TRT É uma parada do Namaria Draga Esse jogo da live tem muita cara de ser um criminogené É, parece só uma merda O pênis Lançou a segunda parte este ano, mas... Tio Demon é jogo de RPG Maker Vai Douglas, mano, é Downless Eu escutei o cara falando do Douglas É jogo que tipo, não precisa de equipe pra fazer Não é feito com engine próprio, isso caralho Tio Demon é RPG Maker Mas é bom mesmo assim É bom, mas não o jogo O que o vilão do Homem de Ferro 1 tá fazendo no palco? Tio Demon é um cara da Sony No qual a indústria pode ver a nossa relação Com nossos fãs E a esposa, Unchained E fascinante Esses jogadores estremem em nossas casas E nos lembram de como é que é Pra jogar com nossos amigos Aqui são os nominados para Trending Gamer No ponto de vista Trending Gamer Apresentado por Intel Oh meu Deus, visualmente Eu gosto muito do bug Check that guy Eu nunca vi nenhum vídeo Cadê o videogame dunk? E o PewDiePie roubou a placa de um milhão do JayceeBitGar Minha cara de trollface do velhinho E o Gamer, o GamerWard vai ao Boogie2988 Shediak Gamer Eita Boogie Olha o tamanho da criança Tá foando hein Desde quando o Azaghal tem cabelo Olha o tamanho da criança Olha essa nave O GamerWard vai atrás de muitos anos Joustando e tendo um ótimo tempo com eles Não existe ninguém Neste país Neste país Neste país Ele tem a própria gravidade O maluco não consegue chegar perto Tá vendo? Eu vou dar o microfone em um segundo 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 Ele tá bom o homem de conversando Obrigado senhor E obrigado Jeff E obrigado Jeff Por esse show E obrigado a todos Que estão em casa e votaram por mim Obrigado Obrigado Que estão me ajudando E me ajudando E me ajudando E me ajudando E eu tenho que dizer Eu tenho que dizer Eu tenho que estar jogando videogames Desde que muitos de vocês Ficam antes de que você foi nascido E se você olhar para mim Exatamente Não há muito que eu posso fazer Neste mundo Mas os criadores de game Como o seu Eles criaram Um mundo que eu posso explorar Um mundo que eu posso esclarecer Um mundo que eu posso esclarecer Um mundo que eu posso ser um herói E eu acho que é tão importante Para Nights Like Tonight Celebrar as pessoas Que criaram esses jogos Que nos dão segurança Do mundo em que vivemos Que nos dão segurança E os pontos mais do meu vida Obrigado Eu quero dizer Eu acho que você é o herói Eu acho que é Eu não sei o nome Obrigado Obrigado por tudo que vocês fazem E eu espero que vocês tenham uma maravilhosa noite Obrigado por me ajudar Obrigado Obrigado Meu Deus Que grande momento É tão bom ter Mas é muito Black Mirror isso Para ele Que incrível momento Ok Agora eu estou aqui Com um bom amigo Que eu conheço por 20 Plus Cliff Blasinski Queijo da furtão Que filho da puta Que filho da furtão Queijo da puta Queijo da puta e vários caminhos são super pacientes. Além disso, osятinhos possam ser sinal de Avan Wright e Omega. Você pode atirar cada um dos tés Utilmente em 1 ou 2. Tomar um pouco em uma vez, vou atirar um alvo em um lugar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. No meu lugar vamos lá de 2017. Vamos lá em 2017, Ok. E, honestamente, quando você vê esse trailer, faça atenção nessas espéras de gravidade, porque o que você permite fazer é um lançamento de gravidade, meio que no filme Interstellar, onde eles usam a Terra. Segura uma mapinha para chegar à base da base do inimigo. Ok, aqui é o grande novo exclusivo de Lawbreakers e os caras de Boston, Lawbreakers.com para a Beta. Ok, obrigado, Cliff. Isso vai ser muito ruim, velho. Olha, ele parece... Não tem como esse jogo ser bom, velho. Não é esse que é copy de Overwatch? Não. Filho, é só música, olha aí. Ah, o copy de Overwatch é o... É, eu nunca vi tudo aqui na conta. Ele tá mais pra um... Sei lá, um código, um Titanfall. Parece Unreal Tournament. Sim. Ele criou... É do mesmo cara que criou Unreal Tournament, inclusive. E Gears of War. Que é aquele cara que tá falando assim? Sim, Cliff. Que é o cara que criou Epic Games. Aí ele saiu da Epic Games. Merda agora. Espera, quem que é o merda? Ele ou Epic Games? Eles? Não. Ninguém é merda. O jogo é merda. Tem poster no final? Ok, e esse aí? Aí tá o Link Park. Ih! Ih, Link Park. E esse aí é... Um prazer... Ele apruebe um salista. Aí ele desag거야. É o núcleo de Main Candyirs e S. E a gente está com um delay aí, ele está cantando, ele tem que esperar com a bunda. Eu acho que não. E a gente também não, mas estava na frente. Obrigado, 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 4TUKAY. Caralho, Likibarque. Nunca houve um melhor tempo para experimentar esse sugerinho mais alto. Fique no Titanfall 2 para 20% de gastos agora. E aí? Coletor da Vila Winter Vail. E aí, Maurílio. E quem poderia nunca esquecer esse timeless Masterpiece? Tá tendo uma sequência de coisas para as quais ninguém liga. Ninguém liga. Mas o que é isso? É do World of Warcraft. Não, é do Hearthstone. Não, é do Hearthstone. Mas é porque o World of Warcraft não... Não, é do Hearthstone. Eu queria saber quem é que, tipo, planeja essas... Essas premiação, porque, tipo, é um negócio muito foda e daqui a pouco uma parada que ninguém se importa. Em todas elas. Uma parada muito foda e meia hora de foda-se. Aí depois de uma parada muito foda, meia hora de foda-se e acabou. Exatamente. Menos na conferência da Sony da E3 do ano passado. É. Mas teve alguma da Sony? Da Sony teve alguma também que foi assim, ó. No ano passado, eu acho. É, teve. Mas a desse ano foi muito boa. Foda, 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 foda. Acabou. Então, eles voltaram a falar de Warcraft e o Chartered empatado. Então, o filme do Assassin's Creed vai ser muito bom. É, a gente tá planejando aqui os videogames. Tem certeza que vai ser muito bom mesmo. Essa experiência aqui da Oculus, né? É, não sei o que. É, eu acho que a pessoa está se divertindo aqui com essa merda. Vamos ver esse experimento aí que a galera tá fazendo, o Oculus Rift. Cuidar dinheiro, por favor. Como é que tá aí a votação, cara? Tá empatada entre Overwatch e Uncharted. Mas Overwatch tá ganhando duas, né? Não, não ganho. Não pode. Eu queria que ganhasse, mas não é. Nem um votinho. Na outra enquete lá que eu postei, o Overwatch tá ganhando. 51% dos votos. Agora disponível para downloadar, por gratuito, do Oculus Video Store. Volte a você, Jeff. Volte a você, Jeff. No entanto, vamos ver. Bom, agora há 26 categorias eleitadas no ano. 18 jogadores votaram, 6 seleccionados por fãs. Mais um nosso ícono, Dровo e Ingenil. E o que vocês querem atrás? Forker Robinson. É sim. Três maluco Ih, é music Ih, pode ser hein É music, é music, confirmado Porque é um Não, não Tem sim o cara toca no teclado Tem sim o cara toca no teclado O médico toca no teclado O melhor RPG O vencedor é The Witcher 3 Wild Hunt Blood & Wine, do CD Projekt Red Um grande vencedor No ano passado, o melhor RPG O jogo do CD Projekt Red É, a DLC Blood & Wine Esse time, incrível jogo Mas fala que a DLC Traz uma campanha nova, tá ligado? É massa Civilization 6, melhor jogo de estratégia Cloud9, melhor time de esports Cloud9 O time de esports Cloud9 é o do Faker Não, não foi dessa vez que a TXT ganhou Cadu, não, mas estamos com o projeto Estamos com o projeto O vencedor deste ano Melhor Música e Sound Design DOOM E o vencedor da nossa próxima performance Composer Mick Gordon Ele fez um excelente soundtrack E hoje em dia ele veio Da Austrália Desenvolvendo Sound Design Há muitos anos E hoje em dia, formou música Daquele excelente soundtrack de DOOM Aqui é Mick Com o Sasha e o Matt Desenvolvendo DOOM Desenvolvendo DOOM Desenvolvendo DOOM Desenvolvendo DOOM Vai rolar um death metal agora, hein galera É o Matt do Miser 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 Muito bem eclético né Primeiro tem DOOM O Matt do Miser E agora é um metal satânico Legal que é um cara tocando metal satânico com a camisa da firma Com a camisa do Cadu Ai ai Boa mesmo a trilha sonora Mas pode passar já Ah, os caras... Vai ser 10 minutos disso O Matt do Miser Põe ai Põe ai Põe ai Põe ai Põe ai Põe ai Cadu Põe ai Não Põe ai 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 Ah Põe ai Põe ai Tray Baker Mafia III grease Põe ai This is good Emily Rose Miz Baker wicked então você deveria parar de lutar para você mesmo. Ei, eu vim aqui para uma briga de ar e uma aventura aqui. O que você tem? Eu prometo que eu vou ficar com essa vida. Sim! Eu acho muito bonito essa transição que eles estão usando aqui. Tipo, o prêmio aparece bugando assim. Nolan North. O melhor vai para... Nolan North. O Nolan North é o... Sully ou...? Drake. O Drake. Então ele sem o Drake? E o Trybaker não sem o Drake? Se não... Se o jogo fosse sobre o remoto... Muito bom, muito bom. Ele é mó velhinho já, né? Sim. Ah, bem... Take your pictures now. It's probably the last treasure Drake will ever find. There's so many people to thank. I'm going to start with my wife because she'll kill me. My wife and my kids... I'm going to start with my wife. She's the actual one who's actually made her voice over the voice over the voice. It's a true story. I'm not proud of it. But I have to thank everyone at Naughty Dog. An amazing company that I've had the honor... Yeah. I've had the honor to work with them for over a decade. Oh, they're all getting old. But, you know, to Evan and Kristoff, our director on Entrada 4, Neil Druckmann and Bruce and all the people who make this happen. And this is the culmination of ten years of my life. The best years of my life. It made me a better actor, a better person. And I'd be remiss if I didn't mention the creator and the person who cast me, Amy Hennig, who put me in the role. But I'm going to go out on a limb and I want to thank a group of people at Naughty Dog. It's them as a whole. I'm hearing a lot of talk lately about how performance matters. And it does. The performance of every designer, every program, every artist, every hardworking talented person at that office. Not only Naughty Dog, but all the developers that I've worked with. But Naughty Dog in particular, because they've been with them for so long. That performance is so important. They are so talented, they are so hardworking. And... They're so hardworking. And... Their performance matters more than not. I don't know. That's important to understand in this day and age with all the talk going back and forth. Because without their performance, my performance would not only not matter, it wouldn't exist. I'm so proud to do this. I'm so proud to be up here. Thank you so much for this. I will continue on. If they will continue to keep making, bringing the things I do to life. I'll be there for them. Thank you. I can't see. Obviously, we talked a lot because outside the United States, we are getting... Like a lot of dubladers and voice actors. What a great guy! Nolan North. Congratulations. Best performance. Alright. Now I'm joined by Arkane, because we have another big role here. First of all, Dishonored 2. A big year nominated tonight for Best Action Adventure Game Rap. Mas eu sei que isso não é suficiente para vocês, porque no próximo ano você vai ter outro projeto, Prey, certo? O que você já tem o Prey? Prey é lançado em Spring 2017. É um jogo em que você joga o role de Morgan Yu, e você é o sujeito de um experimento que foi errado. Então você se encontra em uma... Você já lançou o Prey 1 agora? Já lançaram o Xbox? E você tem que sobreviver, e, por isso, escapar, usando... Vai ter gameplay do Prey, vai ter gameplay agora. Bem, nós temos um olhar muito legal de gameplay, que estamos animados de ter. E eu ouvi um rumo de que vocês também podem estar em um vídeo de videogame, de cover para a segunda vez este ano. Então Arkane On Fire. Podemos olhar para ela? Absolutamente. Aqui está um look do Prey, o jogo onde você reza. Obrigado. USA Champion yes! Improv fluorone 1 5 metros 3 metros 1 O jogo mudou? Era o espaço, o jogo agora? Como assim? Não era? Nunca vi nada desse jogo antes. Na E3 teve o anúncio dele. É aquele da Bethesda que é meio no futuro e tem a Leonígena, etc. Que o trailer aí é muito bonito. Meu nome é Morgan Yu. O ano é de 2035. Estou na pesquisa de TALIS I. As pessoas que viram por nós seriam inteligentes, inteligentes e imortais. Não sabem se eles existem por causa das coisas que fizemos. Sim. É Prey mesmo, eu acho. Tem um novo loot de Barra-choque? Sim. Caralho, parece muito Barra-choque 1. Sim. Caralho. Pera aí. Calma lá. O resto. O resto. Parece que... Caralho. Você vira o objeto? Caralho, que da hora. O jogo foda da porra. E esse Raco leve? Nossa, que foda. Ele me lembra o jogo que chama... Singularity. Acho que só eu joguinho. A hora, a hora, a hora. Caralho, o demolizão ali. É Prey. É difícil. Não, não. Veio de uma revista. Cegue uma banca pra comprar o jogo. No site... Caralho! Vai ter Mannequim Challenge mesmo! Como que vai ter um show do Ray's Rammond tocando Black Beetle? Mentira. Isso que eu falei, né, mano? É, galera. Esse é o Pedro, aprovando o superpoder dele, de prever as coisas. Eu falei, falei. Já falei pra vocês? Tá vendo, né? Acho que não. De prever as coisas? Pode prever o ciúme que vão passar, entendeu? Então, mas aí aparentemente tentou... Tá evoluindo. Poder. M, por Mature. Devo ter colocado alguns. Eu estava no meu trabalho com um cadré de funcionários de videogame profissionais que eu tenho. Então, indo para o Raid King's Fall, eu estava bastante confiante. Então, acho que está em algum lugar, provavelmente no dia 3. Vamos tentar esse ônibus de novo. E eu posso sentir isso ficando pior. Sim, eu sei. Seja para matar o ônibus. Você está ficando mal e mal e mal e cada erro é amplificado. Tem dias e dias e dias de frustração. E, de repente, as pessoas esquecem o seu lado da esquerda. para esse Destiny Savant em Vancouver, Canadá. Ei, ah... O que você, ah... O que você... O que você tem que fazer? Peguei ele na aeroporto da noite, levou ele para a oficina. E, ah... Sentiu ninguém para deixar esse quarto, até que nós venhamos essa coisa estúpida. Ah, Homem! Aquela música do... Do Disclosure. É do Disclosure? É. Você pode ter ouvido o Jeff mencionar isso antes, mas é worth repetir. O Game Awards de hoje é o primeiro show de apresentação em VR, graças ao NextVR. Porque eu amo o VR. Eu tenho que fazer em mim mesmo. Que esquisito da porra, mano. Nossa, ele botou um ligado. Oh, isso é tão real. Botou e entrou em outro mundo. Oh, meu Deus. Ele está em outro mundo. Olha que otário, Nil. Olha os caras do lado aí. Wow. Cliff Blasinski. Muito real. Ok, enough of me. Uh... Vamos ver, mais awards. Não tem nada ali. 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 Vamos voltar ao Game Awards. Agora, aqui para apresentar o melhor olympiano do mundo. Ele competiu em 5 olympicos separados em 1. 28 medals total, mais que todo mundo em história. Se isso não arragar uma bell, talvez você o reconhece da Call of Duty Infinite Warfare trailer. Wow! O Michael Phelps! O Bill包括! O 1.010- savior de gonna have aam Sonat. sagenframe. Michael Phelps. Emmm! Um on new gameiere de Grafitis. Um do looking É uma honra verdadeiramente estar aqui em frente dos melhores jogadores e jogadores dos melhores jogadores. O avançamento dos esportes durante os últimos anos, com o nível de jogadores e habilidades dos jogadores, foi uma coisa incrível para ver. E eu tenho certeza de que eu estou passando com alguns de vocês online jogando Call of Duty. Não há absolutamente nenhuma dúvida para mim o nível de habilidades, treinamento e devoção que é necessário de se tornar um jogador profissional. Hoje eu estou aqui para pagar tributo aos 5 atletas que demonstram uma incrível performance em 2016. Espera aí, espera aí, vamos ver como ele pronuncia. Homem. O cara caiu no mundial da TV. Marcelo CodeZera. CodeZera. Homem. 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 Homem, Homem. Homem. Ia ser massa, se pode dizer eu não é bastante, né? O Brasil no sul. O Brasil nunca ganhou nada. Nem em Copa do Mundo no Brasil, o Brasil ganha. O negócio não vem no Brasil. Mas o Brasil vive ganhando alguma coisa. O que é isso? Quem é o One Hungrybox? É o Rixel O cara chorando Ele chutou um cara pra fora do mar Super Smash Bros. é um esporte? É E? Chuta dele Caramba os dois Foda 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 Eu posso dizer desculpa, eu não falo um bom inglês e ela vai fazer isso pra mim. Eu quero agradecer a todo mundo que votou em mim, principalmente aos meus fãs brasileiros, que sem língua não seria nada. Principalmente ao meu time também. Eu não falo inglês. Nada seria possível se eles não conseguissem me ajudar a subir ao topo. Estar aqui hoje é como se fosse um sonho pra mim. Ganhar esse prêmio é uma conquista individual que me deixa muito feliz, porque eu obdiquei muito tempo da minha vida. Termina como eu já cheguei. E nada mais justo do que comemorar todo esse tempo com vocês hoje. Obrigado. Então, primeiro de tudo, obrigado a todos os meus fãs, especialmente os fãs brasileiros. E também obrigado pela minha equipe. Sem eles eu não estaria aqui, com certeza. E eu tive que deixar muitas coisas por trás para estar aqui. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. Agora, aqui é o fundador do Respawn Entertainment. Por favor, convidem o Vince Zampella. E aí, com certeza. Tudo bem. Bem, olá todos. Eu estou aqui para apresentar o melhor jogo de esporte ou corrida. E isso é bem um slash, porque jogos como simulações de esportes detalhadas vão se atingir contra jogos divertidos como Mario Kart e Rocket League. Eu não entendo até hoje porque eles colocam o esporte e o corrido na mesma categoria. E essa crítica social foda do cara reclamando que o jogo arcade tá com a simulação. Eu acho que o Forza merece, hein, mano? O Forza não ganhou ano passado? Mas esse é o novo, o Forza Horizon. Então, mas o outro Horizon lá não ganhou também? Não, o ano passado não era Horizon, era Forza normal. O Horizon é o... FIFA 17, FIFA 17. É que o FIFA 17 tem a carreira lá que é da hora, hein. Eu não gosto de futebol, nem de jogo de esporte, mas eu sinto dizer que... Ah, o Paulo já teve o FIFA 17 Hero League. Não é isso. . . . . . Pumba, Patch! Ok, vamos ver, e o award vai para... Forza Horizon 3! É o Kenny Lynch! Wow, dê-lo para o Vince Sampaolo, que incrível que você fez este ano! Eu tenho uma grande honra de aceitar isso em torno das equipes de Turn 10 e Playground Games, que fizeram Forza Horizon 3. E eu quero agradecer a todos os nossos fãs ao redor do mundo que jogaram este jogo, que trouxeram este feedback. É por você que este título foi um grande sucesso, e agora é o best-seller campeonato de campeonato de esta geração. Mais importante, eu gostaria de agradecer a todos os homens e mulheres que trabalham neste jogo. Eu gostei, e eu sei que você também fez. Felicidades, este é para você! Agora, por favor, convidem o presidente do Nintendo da América, Reggie Sampaolo. Começou a tocar o rock, né? Começou a tocar o rock, né? Começou a tocar o rock, né? Então, acho que era, pera! Caralho, aquele maluco lá da sede! Caralho, aquele maluco lá da sede! Obrigado, todo mundo! 30 anos atrás, a Legendas da Zelda lançou para o Famicom no Japão. Como mais e mais pessoas do mundo jogaram o jogo, eles vieram para entender o que todos sabemos hoje. A série é especial. Dois anos atrás, nós compartilhamos, durante o Game Awards, o primeiro jogo de jogo que jogou, de Legendas da Zelda Breath of the Wild. Quanto quando ele está aqui fora, o jogo que jogou, ele vai citar mesmo. Eu vou ter que comprar um índio dele. Ele fala que nem o Lula. E também, os novos amigos, e os novos inimigos que o Link encontrará nesta nova temporada. E agora, você pode ir ali para comprar o nosso jogo, ali na direita. E fazer só um gatinho e entrar 4 milhões na conta. Então, vamos olhar. Crie de olho! Crie de olho! Crie de olho! Crie de olho! Eita, quem que é o... Por que que o Kojima está diferente? Todos, a gente de olho com os dois! O Game Awards, vocês gostam de se divertir? Hoje, a gente pode me interessar A gente apenas Asiança de calculus. Eu não te mostrou o meu jogo. Eu e a equipe, mas agora eu estou conquistando o Jật. O jogo de Zelda. E o jogo de Zelda os do Breath of the Wild do jogo. Olá, pessoal, eu sou o Bill Trinin e Nate Bildorf. E aqui nós temos o Cass, e ele é um minstrel que viaja em Hyrule, e ele está perguntando se quisermos ouvir um Nintendo Switch que eles deveriam estar tentando vender. E se os minstrels estão querendo fazer, ele vai cantar conosco. Ah, estou jogando aqui mais foda, assim, tipo, desfogo, tá ligado? Ok, temos isso. Tem um jump cut ali, do nada? Uh, bom, bom lugar. Parece que ele está ligando aqui. Parece que ele está ligando aqui, então eu vou entrar aqui. Um match. Oh, ok. Não deixe ele fazer aquela coisa. Ele fez aquela coisa. Em geral, eu acho que duas armas. Estão jogando esses caras. Oh! Oh, não. Oh, não. Oh, não. Vamos, vamos. Você provavelmente precisa de um snack em algo. Não tem corte na facecam, mas tem corte no gameplay, velho. Uh, então eu vou, uh... Aqui, eu vou comer alguns frutas de frutas. Tá bom. Uh, Bill, 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 Bill. Ok. O que é o... O que é o ProTico? Ok. É sério isso que está falando? O que eles estão vendo? O que está acontecendo? Eu estou com... Muita de gente enterrar minha cara na areia, mano. O que é que está acontecendo aqui? Não tem ideia. Eu não sei se é um meme muito bem aplicado. Uh, você está fugindo de arroz. O que ele está fazendo aqui? Eu não entendi. Então, você sabe que você está debaixo de dois arroz. Oh, está muito ruim isso aí. Você não vem de jogo assim, não. Quem mais? Sim, nós temos esse gigante... Far Cry Zelda. Ok. Dentro da boca do beijo você vai? Sim. Eu entendi. O que é que focou na cara do maluco ali? Não, realmente. Muito empolgante. Oh. A outra coisa sobre ele é os falsos. Eles têm chameleons e calos. Um... Felino que gosta, né? Um abraço feliz daqui. Um abraço feliz. Uau, um abraço feliz aí. Um abraço feliz. Uau. Um abraço feliz. Sim, no meu avesso filter,non 정통a o nyao, não. Eu tenho um abraço lindo, mas já estão te metendo os olhos evil, Peanut Breakfast. Ele está jogando e não sabe jogar É o que eu disse Essa bomba foi muito eficiente Nossa senhora Você... Nossa de novo O que dizem com os caras todos É que eles falam O jogo está travando, vamos jogar no suit Eles levantam assim e vão jogar na rua Ele não estava fora Então é que ele já... Muito travado o jogo Muito travado Oh Por favor, não voltem Pegue a sua arma Está errado? Sim, não joga Vamos lá Vamos lá Não, não É lá Tem algo incrível Acho que vamos terminar a questões Espero que todos estão se divertindo A Legendas de Zelda Breath of the Wild Vai ser lançado em 2017 No Wii U E no Nintendo Mais uma vez A Nintendo fez uma pausa em alguma conferência Será ser uma merda Boa Nintendo Assim que faz Realmente um Nintendo Direct No Wii U 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 Que burgonha Foi muito cringe Porra, de novo? Bem galera aqui Apertaram o botão errado Apertaram o botão errado Apertaram o botão errado Apertaram o botão errado Ele abriu o arquivo errado Ali Apertaram o botão errado Que isso? Que jogo é esse? Rpg 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 Aí eles botaram pago de novo quando a galera começou a jogar Pagar pra jogar essa merda Kill the Skrulls, or whatever Olha lá, o giletão Esse pá é de estourada Esse jogo vai ser bom aí mano É o mesmo vídeo, eu realmente feito vídeo Show Hydro, designado como nenhum outro Razer Cara, tem até um pôr vídeo É igual, vai tomando muito Esse cara não roubou nenhum, cara? Será que o HydroBot vai me ensinar sobre como proteger minha pele por irritação? É um bom grande Vá vídeos na cidade Ok, bem, vamos continuar com mais de mais de Award E acho que é importante ter uma noite assim para celebrar o jogo E hoje não seria possível sem a apoio da indústria da plataforma A área de jogos de rockstar Que me recebem desde antes Quando decidi ter um evento independente Foi a primeira vez que a Rockstar deixou o nome dela em algum evento. Também temos uma live thread no reddit, você pode ver isso, eu fiz uma AMA hoje para isso, então veja isso. E agora vamos chegar a outra estrela de World Premiere. Este estúdio, nos primeiros games, falando de games, em 2014, e agora estamos muito felizes de revelar para vocês pela primeira vez, a próxima história da história da Shovel Knight. Veja, este ano, volta da gravação e estabeleça um quadro, sem um quadro, no principal da Shovel Knight. Veja. Eu tenho tweets pessoais que não deram outra opinião da empresa. O Shovel Knight é assim mesmo? É, não sei, você não joga? Ah, o que você joga é Rogue Legacy. Então, o Shovel Knight é bem acreditizão, bem antigão, entendi, mas ele não é tão assim, e esse é mais. E é bem bonito, inclusive, caralho. Parece ser tão legal. É, o novo Castlevania é esse, né? É o Shovel Knight. Eu achei da hora. Cadê a parte? Olha lá, Mario 3. Então, esse não é o Shovel Knight, né? Outro brother. Como você se chama Shovel Knight? Ó, Shovel Knight. Shovel Knight. Spectrum. Spectrum do treinamento. Spectrum do treinamento. Agora, por favor, bem-vindos. Agora, por favor, bem-vindos ao arquiteto do sistema do PS4 e o criador do NEC. Aqui é o Mark Sir. O cara que criou o NEC. NEC HD. É agora. É hoje. O diretor Alfred Hitchcock, famosamente, disse que para fazer um grande filme, você precisa de três coisas. O script, o script e o script. O script. Como grandes filmes, os nominados são o melhor narrativo, focados em histórias e carácter. Para oferecer alguns dos momentos mais memoráveis e recompensantes do jogo. Caramba, essa prequel do Shovel Knight, você joga com um vilão. O melhor narrativo. Eita, que massa. Ei, você sabe o que? O melhor script? Melhor roteiro? Ou o Shattered 4, ou o Firewatch. Não, o roteiro do Firewatch não é tão bom, não. Bom, mais um Planshort é de 4. É... O Oxente... E Machiha 3. E Inside. Vem, esse sile tá tão legal. É, Inside sim. Melhor narrativo. Mas é melhor roteiro. É, melhor narrativo. É, mesma coisa. Maquia 3, hein galera. O roteiro é bom, né. Imagina que o Inside ganha. Acho que o que eu vou tirar de todo de ela. Bom, se eu anotei de tudo. E a honra, o melhor narrativo, vai para o Uncharted 4. Ah, isso foi uma coisa difícil, ahm, narrativa, tipo, todo mundo na equipe, toda pessoa em Naidog trabalha na narrativa, pra baixo, de canto de olho, nossos bosses, Evan e Kristoff, um incrível casto de Nolan Rose, o Michael Rose, o Richard McGonagall e o Troy Baker, ahm, nós todos, nós todos olhamos pelo mesmo objetivo, ele tá com muita, muita, muita vergonha, e honrando esse incrível casto de personagens, ahm, e eu acho que, finalmente, eu quero agradecer a Amy Henning, que não é sua voz, que não é sua voz, que não é sua voz. E também, um especial obrigado a todos os familiares e amigos de todos que trabalham em Naidog, que foram muito suportivos e muito pacientes, enquanto trabalhamos para terminar essa incrível série, então, muito obrigado a todos também. Bom... E agora, Ray Stratford, com... Pera aqui o chão, mano. Bem-vindos aqui, a Hand and Roll, da AMD Radeon, aqui temos um filme do Assassin's Creed, você pode vir aqui testar o Oculus Rift e ver o filme. Pô, esse filme do Assassin's Creed vai ser meio massacrado, né, porque ele vai lançar logo depois de Star Wars. Mano, ninguém vai ver esse filme, velho. Eu não ensinou o Assassin's Creed, tava em casa. Os caras pegaram a pior data pra estrear o filme. Dia 21 de dezembro, Star Wars lançou dia 15, eu acho. E aí, esse filme, hein, galera? Tá bom o gráfico desse jogo, né? Pô, ó. Dei uma utility, né? Assassin's Creed e Utility. Assassin's Creed e Mariana Music Festival. Assassin's Creed e Mariana Music Festival. Assassin's Creed e Mad Max. Assassin's Creed e History. Assassin's Creed e History Channel. Assassin's Creed e History Channel. Não, é assim os títulos dos novos Assassin's Creed, né? Assassin's Creed e Revolution. Ah, já existe, né? Não, não existe. Não existe. Existe o Replenetions. Caramba. Ummmmmm. E agora? Black Battlezinho de History, né? Não, calma. Ó o The Walking Dead! Vamos ler os comentários que vai ser porque a gente não lê? Nossa, tem comentários, né? Vamos ler. Nossa, tem comentários. Valeu, querido da TGA Hive. Valeu, Gable. Valeu, Gable. É nóis. O que que o Gable fez? O que que a gente fez com o Gable? Porque o Felipe falou valeu. Ele tava assistindo aqui e agora acho que ele vai embora. Vai dormir porque ninguém mais aguenta o Game Awards. Falou, Gable. Obrigado por acompanhar a live. Cê é lindo, meu. Cê é lindo, velho. Ele tava vendo mesmo? Tava, ele tava divulgando. Acabei de perceber isso. Sim, sim, ele tava. Eu não vi que eu não tava com a tag aberta. Eu vendi um pandemonium glorioso. Instante o que estava no cilindro. Fala, Hive. Fala, Juj. O que eu vendi é o que eu vendi. É o que eu vendi. É o que eu vendi. A verdadeira pergunta é... O que eu vim para? Ele tá lendo nos comentários, sem falar o nome das pessoas. Tá, ele tá aleatoriamente só. Ele tá lendo em coisas só apenas. O que tá acontecendo. Desculpa, galera. Tô, tá, peraí. Erdoganazel. Vai acontecer agora agora com os awards. Um monte deORs grandes noministas de hoje este ano também estão disponíveis por 50% de off. Isso está vivo agora agora no Play Store. DoTemF, sempre abrirem. Cê é o que, no console PS4. Na Play Store. Você vai estar acreditando. Na Play Store você não acredita. Agora, voltar em uma U.S. Doutor Negão, o roteiro de Firewatch não é tão bom? O que você disse? Pô, Overwatch nem tem roteiro, é só um multiplayer. Eita, pra bola é só pra mim. Ei, todo mundo, obrigado por assistir hoje. Todo mundo no 343 está tão animado por estar apenas um par de meses longe de convocar amigos e fazer alguns vídeos de férias. Neste fevereiro, Halo Wars 2 vai te permitir construir e comandar as maiores armazenças de Halo com mais rápidas e melhores maneiras de jogar. Mas se você não gostar de ouvir, começar a jogar Halo Wars. Todo mundo que compra o nome do cara é Fernando e o Twitter dele é Luísa, Adelaide e Rocha. Especialmente dê acesso à nova edição definitiva de Halo Wars 1 remastered, especialmente para Windows 10 e Xbox One. A edição definitiva traz o jogo clássico de Halo Wars gameplay, de melhor que nunca. E abrirá o mundo da estratégia de Halo para todos os jogadores de PC. A edição definitiva vai começar a jogar no 20 de dezembro. E você vai precisar de um tempo extra para aumentar suas habilidades para Halo Wars 2. Mas sai o primeiro Halo Wars para PC. É ruim o jogo. O misterioso e morto-comandante Atriox. Agora, nós vimos o dano que o Atriox pode fazer, mas até agora nunca o conhecemos. Todo mundo é canadense nessa merda, menos o Kojima. Eles sabem que não é o World of the Year quando a gente já viu o trailer. O dono da parada é um canadense. A gente já viu esse trailer já. Não viu? Não foi esse, foi outro. Na E3. Na E3. Mas não é o World of the Year. Ah, é. Já sei desse jogo já, né? Uma merda. Um mês depois, ele chegou. Ele? Groot. O Brut. O seu líder. O seu nome é Atriox. 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 Ainda falta uma porrada de categoria, ué, pra ser o rei. Falta aí, é duas horas de show e falta vinte minutos pra acabar, não aconteceu nada. Acabou esse lugar da roupa, né? Vai chegar e vai falar. Então, quem ganhou esse aqui foi esse, quem ganhou esse aqui e o jogo do ano é o Encharted mesmo, tá? Tchau. Aí entra, a Batgirlzinha de Sininho. Batgirlzinha de Sininho. Todo mundo parado assim. Tchau. Olha o Alei do like na live. Oi Alei. A Arlequina também deu. Oi Lari. Eu to esperando só pelo trailer de The Walking Dead. Ele matou todos que eu deveria proteger. E esse rei vai acabar em breve. Por que tem uns macacos no Halo agora? Mano, eu acho que não vai dar tempo de tocar Black Beetle e fazer um... ...no nome ao reto das coisas. Como é que os caras não programaram? Olha essa música do Green Day é boa, Know Your End. Aí vai começar Black Beetle e aí tipo quando... Sabe quando o cara começa Dead Girls e aí tipo... Acaba o Mannequin Challenge. Game of You vai puxar Dead 4. E esse ano ele dirigiu o nome Dead Pool. E esse ano ele dirigiu o nome Dead Pool. E esse ano ele se conhece. Esse ano ele reconhece estúdios que trabalham especialmente de tempo... ... para inovar e pousar as limpeiras do design de game. Aqui os candidatos. Graças a Deus. BEST GAMEDIRECTION BEST GAMEDIRECTION O seu não é Instagram, Pedrola? É verdade, bota aí Instagram Ah, agora é o estúdio do ano, né? Basicamente Não, BEST GAMEDIRECTION Então, é o estúdio do ano Ah, agora que a Blizzard vai ganhar um prêmio É agora que a Blizzard ganha Finalmente, o Overwatch ganhou alguma coisa Tô até triste aqui, mano O Overwatch é mó legal Pedrola, Pedrola não joga mais o Overwatch Vai ganhar multiplayer Aí não saiu o multiplayer, eu acho Quem que tem Duque no Overwatch? Tem? Não sei, deixa eu ver aqui É o Guilherme Porto E o Taverna do Ronald Sempre ele fala aí, galera Aqui é só amor, galera Vocês são bichos, é? Brincadeira Isso foi incrível E o Game Award vai para você Blizzard Finalmente, um award pro Blizzard Finalmente, um award pro Blizzard É, se der tudo certo aí, né? Tá bom Eu vou jogar Overwatch Porque eu não posso jogar meu Watch Dogs Não, se você quiser jogar Overwatch 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 Aí eu jogo Overwatch Sozinho, galera É uma honra extremamente É uma honra de ser reconhecido Por todo mundo que falou Muito obrigado Muito obrigado A entire team Was so passionate About creating A game About heroes And we started off We were really small team And we had this idea You know, larger than life People People we wanted to aspire to be Someday And early on That was people like Tracer And Winston And Zarya And these characters That were bright and hopeful But as we got on In the beta We opened the beta And then A comunidade gamer Está de luta Launch The real heroes Turned out to be Our community Our amazing players Um Our reddit Que caramba Que caramba Que caramba Que caramba Que caramba O cara mandou mesmo O cara mandou Paus pra fora aí Alright We love our facebook Our twitter You guys are amazing to us And each one of you The pro ganges The support fans The people not watching Because they're placing In season 3 right now This Is your honor And we thank you At the top of everyone At Blizzard Thank you so much Ele errou tudo ali. E os fãs da EA Dice, a oportunidade de ganhar uma réplica do PC do Battlefield 1. Aqui ele está no flash, e é um pouco maior do que eu esperava. Mas esse tanque, tem um twist, ele vem completamente com o PC da Radeon. Feito pelo famoso PC modder Bill Owens, aqui no MNPC Tech. Os ganhadores também recebem uma edição de collector, que inclui uma cópia do jogo. Para a sua chance de ganhar isso aqui, tem um PC real, eu posso ver os fãs, eu posso ver a carta de gráfica. Você pode ir para o Game Awards.com agora, antes de dezembro de 14 de junho. Você tem muito mais o Game Awards. Ainda é o Game of the Year. Nessa live, a gente sempre começa animado. A galera está indo embora já. Minutos de longe, fique tranquilo. Mano, Battlefield 1 parece muito da hora, eu acho que vou pegar a versão paralela dele. Não é difícil... Não é difícil fazer uma parada legal, um negócio que fica empolgante o tempo todo, tá ligado? É só você ter um monte de trailer. E foda-se o evento. Nós vamos olhar a morte no ar e nós vamos... E não ficar toda hora cortando pra filme do Assassin's Creed e Jabba. Porra, esse IBF1 parece da hora, hein? O que é que eu quero que eu vou? É... Eu tenho que ter de casa 4. Eu vou dormir em nada, né? O quê? Eu não vou dormir em nada, né? Não, eu vou dormir no avião, sim. O novo Xbox One S. Ou seja, eu vou dormir 1 hora. Não, eu vou dormir 2 horas porque... Na verdade, 3 horas porque eu vou em Porto Alegre para Curitiba, e vou esperar 1 hora lá de Curitiba para São Paulo. 64-player multiplayer engripping War Stories em Battlefield 1. Você vai dormir 1 hora, né? Você vai ter que acordar. Eu vou dormir... Uma hora e meia no avião, eu vou acordar, vou ter que ir para o aeroporto... O que que tá acontecendo? O que que é isso ali? É... É... O Dead Rising 4. Ah! Que o jogo... O jogo acontece na Black Rising. O jogo acontece na Black Rising. Nossa, parece professor. O jogo está bem ruim. Esse jogo está bem ruim. Esse jogo está bem ruim. Tá? É... Parou de ser bom no 2. Parou de ser bom no 2. O Dead Rising. O que que meus olhos perguntam deveriam ser? Uma trilha fresca. Mas eu não entendi. O que que esse jogo tinha de diferente? Cagaram? É... Ele tem uma armadura. Ele não tem mais tempo, né? É... Ele não tem mais tempo para as missões. Ele não tem mais que salvar sobreviventes. Os povos. Agora o jogo é basicamente... Anda, mata o zumbi, entra, mata o zumbi... É isso ali. Sim. Os outros eram massa porque era isso, mas tinha alguma coisa. Vem conhecer seu amigo. Frank West é o meu nome. Então eu saquei no meu zumbi e saquei no zumbi. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Isso aí eu não vou jogar nenhum paralelo. É tão bom ser maluco. Eu pensei que era. Eu estou apenas começando. Deixe o zumbi começar. Sim. Sim. Ai galera, no chat. Qual jogo você jogou paralelo ai? A versão do meu filme. De novo! O mesmo comercial do Hearthstone. Agora, você finalmente pode trazer de novo todos os seus clássicos favoritos. Ai ó. Assassin's Creed. Já passou a premiação da jogada do Kondizeiro já. E aqui no Assassin's Creed. Você pode vir aqui. Estamos aqui com Lola Norte. Eu tenho certeza que ele está cagando. Vamos aqui. Vamos aí Lola Norte. Você quer testar aqui o filme do Assassin's Creed para ver com a gente. Fala ai. O que você acha? Ah, eu estou achando aqui. Está realmente uma merda. Muito bom esse filme. Meus filhos estão assistindo ali atrás ó. Eu vou buscar o Carlos Novatti. Eles estão enchem o saco. Eu fico aqui, ganho prêmios. Os meus filhos estão ali. Esse filme é muito incrível. É o carro do Valet de volta. Eu estava com Desmond Miles. Eu já estive na Animus. Vocalmente. E agora eu estou com isso de verdade. É incrível. Todo mundo precisa ver. Eu estava falando um negócio assim. Você sabe o que? Vá se machucar. Pai daqui a pouco eles vão começar a anunciar o cogumelo do sol ai. Eu fui uma das primeiras pessoas que me ajudaram. Você sabe. E isso se tornou. Então... Ah... Nosos filhos estão obviamente amando isso. Então sim. Quanto será que o Nolan North ganhou? Eu de fortuna. Eu vou participar dessa merda. Ah... Você pode ver a página do Facebook AMD. Eu vou tirar o cartãozinho. E para mais informações sobre onde conseguir um desses sistemas de Alienware Aurora que você vê aqui hoje. É... Slash AMD. Ok. Isso é o suficiente para mim. Slash AMD. É isso? Perfeito. Nós vamos lidar com isso. Vamos voltar para o show. Ok. Esses próximos jogadores sabem como atrasar uma pose. Eles têm o número um hit no planeta. Ah, moleque. Faça um suave para Swayley e Sly, Jimmy. Você vai formar Black Beetle. Esse é Ray Schremmard. Quando eu dropar. Quando eu dropar. Quando eu dropar. Olha lá. Manequim Challenge. Eu quero ver a gente que está acompanhando. No drop. Coloca. No drop. It's turn up time. Fui? Achei. 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 Põe a música, jogador? Por que que você não põe a música? Porra, não teve cor, eu sou já direto a música, galho Quando bate, quando dava o beat da música, põe agora aí Eu tava esperando aqui Peraí Eu juro Skrr, skrr, skrr E aí, Cadu Esta família é muito unida Tá mesmo? E também muito oriçada Nobre ao vivo por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, também quero catucar Catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família Família nunca tocar Família é muito unida A história é muito boa Esse ficou muito bom Meu Deus Esta família é muito unida E também muito oriçada E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Filha, eu também sou da família, também quero catucar Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, também quero catucar Catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família, também quero catuca Eu também sou da família, também quero catucar Eita chiqueira da boa Vamos, quais, quais Essa família é muito unida Muito oriçada Cué, 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 cué E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Muito sincronizado Eita, cingueira da boa Acabou lá, hein? Acabou, meu amor Por favor, bem-vindos a Bernie Burns e Ashley Jenkins O que é que eles vão fazer agora? O que é que eles vão fazer agora? O que é que eles vão fazer agora? Agora que o Ratchet & Clank ganha Caralho, Ratchet & Clank ganha Melhor jogo de ação e aventura O que é que eles vão fazer agora? Será que eles vão fazer agora? Você está pronto para procurar sua fortuna? É muito surreal, tá ligado? O que é que eles vão fazer agora? Dishonored Dishonored O que é que eles vão fazer agora? O que é que eles vão fazer agora? Bom, eu vou fazer agora O que é que eles vão fazer agora? O que eles vão fazer agora? Eu amo vocês, galera Então, Jorge Smith, que é o diretor do jogo, compre jogos pra mim, pra ajudar na indústria dos games, mais tempo sem dúvida que eu vou falar. E para o resto do time em Lyon, isso é para todos vocês e Sebastian. Esse jogo é extremamente difícil de fazer. O que que o Igor Foster tem? Tem muito de trabalho para todos, então, obrigado pelo time, obrigado pelas suas sugestões e famílias. Mais uma vez, obrigado por todos. Bem, eu estou aqui com o David de Telltale, vocês já anunciaram o Guardiões da Galáxia antes do show. Obrigado, The Walking Dead. Um pequeno tecido, sim. Mas há algo mais e muito mais subjetivo que nós temos de algo que vai sair depois de Dezembro, The Walking Dead. O New Frontier vai ter um novo personagem aqui para mim. Hum, eu não gosto de The Walking Dead. Nem The Walking Dead? Não joguei. O Jovey. Um dos melhores jogos que eu joguei com a minha família. Muito bom. Chorei. O Jovey foi separado de seus amigos desde o começo do outubro. Hã? Quando aquele personagem negro. Aquele mesmo. E no New Frontier, nós vamos atrás de dois anos, onde o Jovey está tentando encontrar sua família e lidar com o universo The Walking Dead, que nunca é difícil lidar com. Sim, eu quero ver se vai ter coisa nova, né? Porque o jogo vai lançar agora. Sim, no fim de dezembro, dezembro de 20. Ok, e vamos pegar o episódio 1, então? Sim, só um problema que foi que o primeiro episódio foi um pouco muito grande para se encaixar no final. Então, nós estamos realmente lançando dois episódios. Caralho! No mesmo dia vai sair. O primeiro e o segundo, né? O primeiro episódio foi lançado. Ok, o primeiro episódio foi lançado no final de dezembro de 20 e The Walking Dead, Telltale. Sempre maravilhosas histórias e experiências. E o primeiro episódio foi lançado. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É agora, hein? O primeiro episódio foi lançado. O primeiro episódio foi lançado. David! É o David! Ei, David. Eu tive que deixar o meu carro. O tráfego já está voltado por milho. Ele está morto. Não! Não! ują-oão-oão-aão-aão-oão-oão-aão-aão-aão-aão-o-aão-aão-o-рен. Não! SAMO MDis", ocalire onde você era? Essas coisas são você? Mulho... Eu tentativo. Eu tento, estou bem desculpa. Ele tá morto, chateeo. Ele tá morto, homem. Tudo bem. É bizarro que os gráficos não evoluíam É, desde o primeiro. É, então. É muito de Nintendo DS, isso. Você está cansado, bebê? Quer um pouco de juice? O pão do meu pai estava vazando. Você não tem um nome que eu não conheço. O pão do meu pai está dormindo. Por que tem um mouse na tela do trailer? Só eu vi? Quando apareceu o nome da Scaly Bound, alguma coisa assim. Não sei o que Bound apareceu. Com um mouse do lado. Mata a menininha, não. Por favor. Não vai matar, não. Não ainda. É o vovô. E zumbis espanhóis? Gostei. Resident Evil 4. Rafa? Rafa? Como é isso possível? Um forasteiro! Oh, não, todos, todos, todos! Minha casa, sua casa! Como de merda! Como de merda! Don't, don't you go out! Mama! Mamacita! Meu Deus, meu Deus, meus Deus. Ele está louco! Ele atacou, Héctor! Taco Bell! Cascascuas, cascuas, 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 cascuas. Oh, meu Deus! 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 Muitas vezes não é suficiente. Algumas pessoas estão mortas para mim também. A mesma coisa que acontece por um tempo. Caralho! Caralho! Caralho, que desgraça! Ela não tinha morrido? Não. No final ela sai andando. Quer dizer, depende do final. Tem algum final que ela perde a perna? Que ela não sai andando. Ah, mais efeto. Quanto bloco tem nessa merda? Vamos ver a Twitch. Que isso? O Airframe. Foi um fornasteiro, detrás de ti imbecil. Olha o Greg caiu. Quanto tempo falta ainda? Vem. Espero que não falo muito. Vai dar uma boia ainda. Olha esse zumbi filho de uma prostituta da Augusta. O cara comentou. E aí, não vai acontecer? Por que tem comercial se não passa na TV essa porra? Será que não passa? Será que não passa na Globo? Não passa na Globo, então não passa na TV. Olha lá, o doidinho. O doidinho, o doidinho, o doidinho. Vamos lá, amigo. É quase o tempo para o jogo do ano. Um dos noministas é Titanfall 2. E se você ainda não jogou, aqui é a sua chance. Começando amanhã até dezembro, 4 de dezembro, Titanfall 2 tem um trabalho de multi-player no Xbox One, PS4 e Origin, PC. Você pode jogar todas as mapas multi-player, e montar todas as armas. Trata-se com o dono de gratuito de Titanfall 2. Agora, vamos para o show. Cobrem para mim. Tudo bem, estamos aqui. Estamos vivos no próximo VR. Temos muito acontecendo. Mas agora, aqui é o general manager do BioWare. Por favor, vencem o Aaron Flynn. Olá, pessoal. É bom estar aqui para celebrar a nossa indústria, e os jogos que a milhares de desenvolvedores deram seus corpos e suas mãos em uma missão. E é uma honra de estar aqui, em nome dos grandes universitários. Nosso turno, o Rio de Janeiro, está subindo um caminho muito longo. E fazer jogos é muito bom. muito, muito difícil. E essa equipe está fazendo tudo que possam para lhe trazer uma nova aventura. Então, obrigado pela sua paciência, e, às vezes, obrigado pela sua falta de paciência. É incrível para os seus desenvolvedores ver o quão ansiedade você está para mais Mass Effect. Então, hoje, ao longo prazo, Josh is your first login na Mass Effect Android. Mass Effect Andromeda é a próxima geração de RPG. Olha aqui. Olha esse jogo. Ah, que saudade de jogar Mass Effect. Meu Deus. O que é que dá? Mas, em Andromeda, as recursos são poucas. Os mundos são hábitos ou não hábitos. Cada planeta tem a sua própria história. Nessa parte, as facções de outlaw lutam sobre todos os disponíveis. Você pode fazer novos ou inimigos. A escolha é sua. Não é tão chave para o povo que se derrubar na estaciona com nada para mostrar para ela. Tudo que eu vejo é o caminho de seres que deixaram atrás. Sam, me diga sobre o Sloan Kelly. Antes de se reunir na iniciativa como heada da Nexos Security, a Miss Kelly trabalhou na aliança com os negros de um setor. A quase? Ela foi envolvida em múltiplas altercations com outros oficores. A hardhead. Ótimo. O que traz um caminho para o nosso porto humilde? Então, para o Reve. O nome do ringue? O que é para você? E não liga para mim. A mulher estava sorrindo. Apenas me apontem onde você está mantendo ele e não haverá nenhum problema. Não haverá nenhum problema. Não haverá nenhum problema. Deixe-o! e para os inimigos ou as ferramentas e análises para te ajudar a interpretar tudo o que você descobre. Veja para qualquer coisa que possa nos levar ao diabo. os traços os traços parecem como um embusho. Apenas o profil de Rokar. É um começo. E o sangue e o sangue adiciona com a teoria de Rokar Reyes. Continue escandando. Você precisa de evidência. E o sangue e o sangue O sangue é um G2 e o sangue e o sangue e o sangue e a e o sangue e o sangue é VUVD. E o sangue B gadgets Ah, tem crafting agora, Flora. Eu gosto muito de morcer, eu gosto muito de bombes. É que o mais da hora do Master Effect é a história Sim Mas o gameplay parece bem da hora E tá bonito o jogo Isso é multiplayer? Player era multiplayer? Não Ele matou... parecia outro player Eu não sei Aqui tem uns nomes em cima né, parece Sim, eu acho que é Todo mundo morreu no final do gameplay Não Esse jogo é massa Esse jogo vai ser massa E esse jogo vai ser muito massa Agora pode acabar o Game Awards Já tem mais nada porque vai me surpreender Então galera, deixa a live aqui, valeu Não tô louco Posso falar mais de todo mundo? Tudo bem, foi um ano extraordinário para a nossa indústria E os jogos diversos e uníquos Novos jogos do jogo Novos jogos do ano Reflectam a profundidade Não falo não 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 Ele talvez não ganhe Mesmo que seja minha aposta Eu ia botar muito se ele ganhasse Mas ele não merece Eu tenho que botar muito Caralho O cara mais indeciso Não, é porque eu sou fã de Overwatch Eu ia ficar feliz se ele ganhasse Mas ele não merece ganhar Eu não sou visto, tá ligado? Eu não sei que o Uncharted vai ser Eu não aposto, mano No Uncharted mesmo Não tem outro ótimo Eu até aposto Mas é que ele joga tanta coisa Ah lá, agora, galera Jogo do ano, galera Super Mario Maker Overwatch? Caralho Caralho Ah, não O cara fez uma caixa de decepção Qual foi a impressão ruim O Dwarf Ué, eu não entendi Ok Parabéns aí, Blizzard Lança um personagem novo aí pra nós Um mapinha novo Lança um mapa novo agora Tá lançando já O Oasis Ah, cara Beleza Beleza Não, ó Overwatch é multiplayer Pode ganhar melhor direção De jogo Mas Jogo do ano O Alegre Alegre Obrigado Obrigado, todo mundo que votou Para o nosso jogo Uh, Overwatch Uh, Overwatch É, que foi criado Por um time incrível Talented E passionante E Eu tô tão feliz De ver Que uh, esse Reward Vai conceder A sua E a sua Livra É Então, você sabe, enquanto fomos muito felizes com como o jogo foi recebido, também estamos extremamente orgulhosos de que esse jogo e o mundo que estamos construindo tem um mensagem, e é um mensagem sobre heroísmo, e é um mensagem sobre diversidade. É um mensagem sobre uma brilhante, positiva e um novo futuro. É, eu vi. E essas são as coisas que nós realmente cremos que o mundo está vivendo agora. Que isso? E ainda não estamos terminados, temos muito mais para ir. Então, em nome de todos os equipos, e todos no Blizzard gostam de que esse jogo aconteça. Muito obrigado. Eu queria subir o Kojima e mostrar um gameplay de 3 horas do jogo dele agora. Obrigado. Eu também quero reconhecer o nosso Xbox Live, o vencedor de hoje, que está competindo online. Felicidades para a Akira Ronin. Você sabe, desde que eu era um jogo adolescente, eu tenho sido a minha vida. E estamos tão animados por ter a história de todo ano. Acabou o jogo do ano. Um amor de jogos. Muito obrigado a todos os que assistirem todo o mundo. Bem, Cadu, posso pedir para você colocar uma música aí no final? Tenha uma ótima temporada. Até amanhã. Até amanhã. Especulações finais sobre o The Game Awards. Começando aqui pela ordem que está no Discord. Greg, o que você achou do prêmio? Eu acho que fica cada ano pior, a premiação mais arrastada e mais chata. E Overwatch não merecia. Podia ganhar Uncharted 4, podia ganhar Inside, Overwatch não. Cadu? Não é Inside não, mano. Não fala assim. Oi? O que eu ia falar mesmo? É show The Game Awards. Sou eu falando, não é tu não, Pedro. Ah, eu estou... Vai lá assistir Missy Lander. Eu falei, Cadu, não era você não, Pedro. É, eu estou triste. O Kakashi não ganhou. Eu achei que ia ganhar. Eles? Eu joguei Missy Lander. Foi que acabou mesmo, né? Eu não ganhei o Pedro, né? Eu não ganhei o Pedro, né? E a galera seguiu o Pedro, onde ela ganhou o Pedro. Então, mano. Eu achei que a chat a gente merecia levar. Que bom. Nesse canal. Você não compra o Life. P***. É verdade. É verdade. Então... Se eu preferisse, de não. Se eu te ajudo tivesse meio, ela não seria ficar bom. Pedro alto, tá parecendo um pouco de Decepticon, mesmo. Oơ, você baixou muito alto? É, eu baixei o outro. Tá. Enfim. Foi legal, acho que valeu a pena a gente fazer a live, foi engraçado. Teve o trailer do Kojima aqui, pra mim valeu a pena. Deu pra se divertir Muito obrigado a todo mundo que acompanhou A gente tá com 106 pessoas assistindo agora Acho que o pico foi 190 170 Validão todo mundo Se inscreve aí no canal porque a gente vai fazer Mais coisas aqui nesse canal no futuro Ele tá meio parado Mas em breve Coisas acontecerão A gente vai Vamos fazer live Live na seguinte semana Essa semana vai ter live jogando Titanfall 2, pode cobrar eu e o Pedro Que a gente vai jogar É isso Muito obrigado a todo mundo Boa noite Tchau Adeus